e debater a potencial vulnerabilidade das estruturas de disposição de rejeitos no Estado diante dos eventos extremos decorrentes da conjuntura de emergência climática. A presidência comunica que o relatório final da reunião da Assembleia fiscaliza prestação de contas, primeiro ciclo de 2023, foi encaminhado à mesa da Assembleia nos termos do artigo 9º da Deliberação nº 2.705, barra 2019, e solicita sua publicação. A presidência comunica também a renúncia à relatoria do projeto de lei nº 2.169, barra 2015. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 781, barra 2023, no primeiro turno, deputada Bela Gonçalves. Projeto de lei nº 2.169, barra 2015, 4.095, barra 2022, e 1.106, barra 2023, todos no primeiro turno, deputado Gustavo Santana. Projeto de lei nº 76, barra 2023, no segundo turno, deputado Noraldino Torres. Projeto de lei nº 773, barra 2023, em turno único, deputado Tito Torres. Designa ainda a deputada Bela Gonçalves como relatora da visita ocorrida em 22 de novembro de 2023, no município de Caldas. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 12.053, barra 2022, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para que seja alterado o regimento interno do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, estabelecido pela Deliberação Normativa nº 77, de 2022, de forma a permitir que as entidades da sociedade civil eleitas indiquem diretamente seus representantes para o referido Conselho, excluindo-se a exigência de lista tríplice para a escolha do titular e suplente pela SEMAD. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento. As deputadas e o deputado que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 12.054, barra 2022, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para publicação de decreto regulamentador da Lei nº 23.291, barra de 2019, que institui a política estadual de segurança de barragens no que diz respeito à calção ambiental, com o propósito de garantir a recuperação socioambiental para casos de sinistro e para a desativação da barragem, adotando-se as medidas necessárias para a implementação imediata da referida cobrança. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento. As deputadas e o deputado que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 12.055, barra 2022, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para revogação do parágrafo oitavo do artigo 21 do decreto nº 46.953, de 2016, possibilitando as ONGs eleitas para as câmaras técnicas e plenário do COPAN nomearem o mesmo conselheiro que as representavam no mandato anterior, em igualdade de condições com os representantes dos setores empresarial e governamental. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento. As deputadas e o deputado que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 3.755, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para a inclusão da construção de ecodutos para animais silvestres nas obras rodoviárias no trecho de Vardinhas a Furnas. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 3.765, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que a ração para pets seja considerada item essencial para fins de tributação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. Autor, Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 3.766, barra 2023, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para publicação da atualização do Decreto nº 47.383, de 2018, para inserir códigos ao anexo quinto que viabilizem a fiscalização dos maus-tratos contra animais previstos pela Lei nº 22.231, de 2016. Autor, Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requerimento de comissão nº 4.453, barra 2023, da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos socioambientais decorrentes da possível construção de um aterro sanitário nas proximidades da comunidade rural Brejo 2, localizada no município de Itaobim. Requerimento nº 4.243, barra 2023, de autoria do deputado doutor Jean Freire, requer que seja realizada audiência pública para debater o pedido do Sindicato de Servidores Públicos do Meio Ambiente com a secretária de Planejamento e Gestão e Reestruturação das Carreiras dos Servidores do Meio Ambiente, conforme acordo homologado por Poder Judiciário nos autos do processo número 0501 441, em 19 de dezembro de 2016. Requerimento de comissão nº 4.413, barra 2023, da deputada Lohana, que seja encaminhado ao diretor da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, em Nova Lima, pedido de informações acerca das ações tomadas pela Copasa, em relação à denúncia realizada de lançamento de esgoto em corpos hídricos naturais nos bairros Vila da Serra, Vale do Sereno e Vale dos Cristais, em Nova Lima, conforme constante no vídeo disponibilizado. Requerimento de comissão nº 4.320, barra 2023, da deputada Ana Paula Sequeira, que requer que seja realizada visita ao Bonumento Natural Estadual da Serra da Moeda, no município de Moeda, para apurar os impactos causados pela atividade minerária da empresa Gerdal Assominas, na região. Requerimento de comissão nº 4.319, barra 2023, do deputado Carlos Henrique, requer que nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos ambientais da mineração no município de Moeda. A presidência suspende a reunião por alguns minutos. abrimos trabalhos. Passa-se a terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Passa a presidência para a deputada Bela. Obrigada. Obrigada, deputada Ione. Em primeiro lugar, eu peço desculpas a todos os presentes pela questão. Quando a gente agenda uma reunião com convidados ou uma audiência pública, a gente, em geral, faz com alguma antecedência. E, infelizmente, os plenários são convocados, às vezes, de um dia para o outro. Então, a gente teve votações de projetos de lei importantes hoje em pauta, e acho que a nossa obrigação aqui, como deputados, é votar esses projetos. Eu agradeço a compreensão de todo mundo. Então, sem mais, vou já compor a mesa. Queria chamar aqui o senhor Júlio Grilo, Júlio César Dutra Grilo, professor e representante do Fórum Permanente São Francisco. Também ex-conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias, do COPAN, e ex-superintendente regional do IBAMA. Bem-vindos. Esse é a apresentação? Interente coronel Carlos Eduardo Lopes, coordenadora de junto da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, representando o coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia, chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado. Euler de Carvalho Cruz, presidente do Instituto Fórum Permanente São Francisco. Claudinei Oliveira Cruz, coordenador de planejamento e gestão de barragens de mineração. Também Alice Libânia Santana Dias, diretora de gestão de resíduos e gestão da qualidade de monitoramento ambiental da FEAM. Nós convidamos também o senhor Carlos Eduardo do CAOMA, do Ministério Público, que não conseguiu estar presente, e o senhor Leandro César Ferreira, da ANM, também não conseguiu estar presente. Bom... Ah, o Claudinei, pronto. Desculpa, representando a ANM. É porque estava... Foram dois convidados. O outro convidado não conseguiu estar presente, mas a ANM está representada, não é? Sim. Então, companheiras, companheiros, essa aqui é uma reunião com convidados, uma reunião que tem por objetivo debater o processo de descomissionamento de barragens de rejeito, passe a vigência da lei Mar de Lama Nunca Mais, que teve seus prazos iniciais hoje descumpridos, acho que esse é um dos objetivos, e também diante do relato que foi trazido para o mandato sobre o risco das barragens diante de eventos climáticos extremos, como aquele que aconteceu no litoral norte de São Paulo esse ano. Há expectativas de que esses eventos, caso aconteçam aqui no quadrilátero ferrífero ou em outras regiões onde tem barragens com graus maiores ou menores de instabilidade, podem causar até catástrofes no nosso Estado. Então, acho que é uma reunião que vai ser proveitosa para a gente conseguir debater sobre essas políticas de proteção da população, do meio ambiente, frente ao risco de rompimento de barragens. Fomos provocadas pelo movimento e convocamos. Então, eu queria iniciar chamando a sociedade civil para se manifestar em primeiro lugar. então, passo a palavra para o Júlio Grilo, que é ao meu lado. Alô? Eu gostaria de... Eu gostaria de iniciar agradecendo pelo convite e pela oportunidade disso, que eu espero que seja aqui um bom debate. Nós temos aqui instituições que são fundamentais para esse debate. Apesar de que algumas não vieram, mas abre-se o debate. A minha fala vai ser muito curta, porque eu pretendo passar parte do meu tempo, ao menos, para o Euler, que vai fazer a apresentação da nota técnica, que foi desenvolvida no Fórum Permanente São Francisco, mas principalmente por ele. É um trabalho técnico, assim, muito refinado, e é um trabalho que eu não vi nada similar em nenhuma outra pesquisa que nós fizemos aí no mundo inteiro. Mas eu quero fazer uma síntese para poder já, vamos dizer, abrir o espaço para a posterior discussão. Olha, está todo mundo falando de crise climática. Nos últimos 15 ou 20 dias, nós tivemos três exemplos no mundo, no mundo, em lugares completamente diferentes, por exemplo, assim, em termos de proximidade com a linha do Equador, em termos de estar no inverno ou no verão, completamente diferentes. Nós tivemos a Líbia, Nova Iorque e Porto Alegre. Olha para o planeta. Nós tivemos três eventos extremos em lugares completamente diferentes e que nenhuma daquelas sociedades estava preparada para aquilo. E a nossa função, o nosso alerta aqui é justamente em cima disso que o ambientalismo faz, que é mostrar... Olha, gente, nós temos que trabalhar em cima de princípios como precaução, prevenção e sustentabilidade. Neste caso nosso agora, principalmente precaução e prevenção. Por que precaução e prevenção? Porque todo o nosso sistema, não apenas de drenagem das cidades, mas os sistemas de cálculo, de extravasamento de águas pluviais em barragens, pilhas, tal, tudo, 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 de repente e muito rapidamente ficou desatualizado. A nossa lei, vamos dizer, a nossa regulamentação de barragens, que é a 095-2022, eu quero deixar meu testemunho. É um bom trabalho, um trabalho muito bom. Eu tive a oportunidade de participar desse trabalho, representando a sociedade civil, na elaboração da planilha, que é o anexo 1, dessa regulamentação, e que trata de níveis de risco e dano potencial. Isso foi ano passado. E neste trabalho do ano passado, essa questão não surgiu. Por que ela não surgiu? Porque a frequência desses eventos extremos e a intensidade desses eventos extremos está se acentuando muito rapidamente. Então, o que eu acho? A nossa legislação, que volto a repetir, que é boa, está bem estruturada, ela é muito boa, mas para que os números dela, por exemplo, assim, qual que deve ser uma barragem, quer dizer, vamos ver, um vertedouro de uma barragem deve resistir a qual evento? A fórmula que está ali, que nos permite calcular, por exemplo, uma chuva década milenar, ela tem uma inércia que até que ela venha a se adaptar à realidade, nós podemos ter inúmeros de taxas. e esses desastres podem ser muito, muito grandes e muito significativos. Eu vou dar aqui três exemplos para vocês verem o que é que podem ser esses desastres. Se, por exemplo, uma chuva como essa, ela cai em Paracatu, na King Rose, nós perdemos o Rio São Francisco de Paracatu até o Atlântico, provavelmente por um século, porque nós vamos jogar 260 milhões de metros cúbicos de rejeito num rio, e esse rejeito tem arsênio, mercúrio e cianeto. Você não tem como tirar, por exemplo, o arsênio do curso do rio. Então, você mata um rio São Francisco, não é apenas como matamos um rio Doce. É colocando, assim, um nível de envenenamento muito alto. Por exemplo, se Caldas, se lá em Caldas temos um evento extremo como esse, nós vamos jogar material radioativo em Buenos Aires. Olha a consequência internacional para o Brasil de uma coisa como essa, porque nós vamos pegar captações de água da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e do Brasil e jogar material radioativo. Porque Caldas, a barragem certamente certamente não está preparada para um evento extremo. Em 2018, quando eu estava no Ibama, o sistema de vertedouro deles, que era em Tulipa, estava entupido. Quer dizer, a consequência é muito grave. Vamos dizer, ali em Casa de Pedra, em Congonhas, se cai um evento extremo como esse, embaixo ali da barragem, embaixo mesmo, sem tempo de fuga, você tem umas 3 mil pessoas que podem ser atingidas, assim, em menos de 5 minutos. quer dizer, essa é a nossa preocupação. Agora, junto com a nossa, com essa preocupação, vieram outras. Porque na medida em que o Euler começou, e ele vai mostrar o trabalho nosso aí, que eu acho que é fundamental, para desenvolver o trabalho, surgiram coisas que, por exemplo, a nossa legislação e o nosso cuidado até hoje nunca abrangeu. Que foi, por exemplo, assim, qual é a erosividade desta chuva? nós não temos um acompanhamento de erosividade de chuva. Então, nós temos, por exemplo, um exemplo agora, recente em Gengzu, na China, em que o tempo de recorrência daquela erosividade foi de 154 mil anos. Uma coisa que, para nós, é, assim, nós não temos nem o cálculo básico de erosividade. essa é a minha preocupação total. O Euler vai mostrar o trabalho em que a gente fundamenta tudo isso. Mas o que eu queria, e depois, se possível, a gente entrar, quer dizer, mudar a discussão no final, é para o seguinte, o que nós podemos fazer em um curto prazo? Porque temos, nós vamos ter que ser rápidos nas nossas ações. Feito, eu estava falando ali agora com o Claudinei, é aquele negócio, a regulamentação, ANM, ela é federal. Mas, poxa, o Estado pode ser mais rigoroso que a federação. Então, nós temos que agir rapidamente, porque o maior problema não está no Brasil inteiro, ele está em Minas. Não tem um segundo lugar próximo, não. Está em Minas e ponto. Mas não tem, olha, nota que no Pará, qualquer evento como esse se espraia. Aqui ele se desloca com muita rapidez e as nossas cidades estão ao longo dos vales. Você não tem cidade lá em cima, é muito raro, elas estão ao longo dos vales. Então, os desastres são potencialmente muito maiores. Então, nós temos que trabalhar nisso aí. E temos que trabalhar em diversas frentes. Nós temos que mudar uma regulamentação de uma forma muito rápida. Uma defesa civil tem que montar uma forma nova de alertar a sociedade, de manter a sociedade alerta. Quer dizer, são muitas atividades que nós temos que fazer. Bom, eu não queria me estender, não, quero passar para o Euler, porque eu acho muito importante essa apresentação do Euler. É um trabalho que é um trabalho nota 10. É isso aí. Obrigado, novamente. Obrigada, Sr. Júlio Grilo. Obrigada pelo trabalho, pelo alerta. Passo, então, a palavra para o Euler. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à deputada Bela, em nome dela, todos os deputados e à comissão de um ambiente pela oportunidade de estar aqui e de fazer essa apresentação. Como o Júlio já falou e até na conversa inicial que nós tivemos ali com o Dr. Eduardo e o Claudinei, estamos diante de uma situação totalmente nova na história da humanidade. Estamos entrando numa época de desconhecimento. Com toda a ciência que nós temos hoje, não sabemos o que vai acontecer. Nós estamos tentando prever. E esse trabalho é um trabalho inicial, é uma sugestão de estudo, é uma tentativa de estudo e é uma forma de alerta. Então, o que nós fizemos foi provocar, por exemplo, essa reunião de hoje, com esse estudo, para dizer que precisamos fazer alguma coisa, precisamos estudar muito mais do que temos estudado até hoje, precisamos inventar soluções que nós nunca tínhamos pensado, para problemas sobre os quais nós nunca tínhamos pensado. Porque eles estão aí, as nossas portas, estão começando, e já começaram, e vão se agravar. Bom, inicialmente, eu gostaria de pedir para colocar a apresentação aí, vou tentar passar mais rápido em alguns slides, mas, como eu disse, são slides para sugerir estudos, sugerir abordar, sugerir pensamentos e despertar para coisas sobre as quais nós não sabíamos e não tínhamos pensado antes. Bom, o primeiro deles, por favor, é pena que eu não tenho aqui um apontador, mas eu vou ler, a intensidade de eventos extremos de chuva que causam desastres, eles têm aumentado significativamente nos últimos anos, a exemplo do que tem ocorrido em várias partes do mundo, o que tem sido cada vez mais destacado pela mídia. Todo dia a gente vê aí alguma coisa de algum evento extremo, de algum desastre, alguma parte do mundo. Esse aumento já foi previsto há muito tempo pelos relatórios do IPCC, mas, como é comum, a maioria das pessoas não acredita, infelizmente, a classe política está entre os principais que não acreditam que isso vai acontecer, que mantêm o rumo das coisas como sempre foi. Isso como efeito das mudanças climáticas e tem sido cada vez mais evidente esses desastres, o que nos permite afirmar que, caso não nos preparemos para enfrentar essas mudanças, nós vamos ter desastres muito graves. a explicação rápida da lei da física, que é a lei de Cassius Capreiron, é difícil de falar, é muito simples. Quando o ar se aquece e o mundo está se aquecendo devido à quantidade de carbono, de gases de efeito estufa que nós estamos jogando na atmosfera, ele tem mais capacidade de absorver água, vapor de água. Então o ar quente ele fica cheio de vapor de água. E para cada grau de aumento, segundo essa lei, nós temos 7% a mais de vapor de água na atmosfera. E quando vem uma frente fria, quando esfria, o ar não consegue mais reter aquele vapor em forma de vapor, ele se condensa e cai. Então, quanto mais quente tiver o mundo, mais água nós temos na atmosfera e mais chuvas intensas nós vamos ter. E por outro lado, vamos ter também secas mais intensas, porque quando o ar esquenta, ele chupa a água que está na terra, nas plantas, etc. Então as mudanças climáticas, elas vêm nos dois sentidos. No sentido de aumentar a quantidade de secas, de eventos de seca e a quantidade de eventos de chuva. Próximo passo aí. Próximo slide. Por favor, o próximo slide. Essa foto é de um enchente da Alemanha de 2021, um país que não estava acostumado a esse tipo de coisa. E aquela frase lá de cima, da governadora de Nova York, não está dando para ler, mas foi desse ano, dia 16 de setembro, de 2023, que o clima extremo pode ser o novo normal. Isso foi agora em junho. Quinta-feira passada, Nova York teve a maior chuva da história da cidade em uma época que não é época de chuva. É como se a gente tivesse aqui uma chuva em julho ou agosto, época de seca, vem a maior chuva da história de Belo Horizonte. Quinta-feira passada agora. Próximo slide. Nesse ano, nós tivemos em fevereiro, dia 19 de fevereiro desse ano, lá na região do litoral de São Paulo, uma chuva catastrófica. Eu fiz o levantamento das estações ao longo da costa, num comprimento de 75 quilômetros, numa extensão de 75 quilômetros, porque essas estações marcaram de chuva mais intensa. Aliás, a quantidade de chuva de 24 horas. Então, vem desde ali do balneário lá de Pernambuco, Vertioga, até a parte de São Sebastião. Nós tivemos chuvas que foram de 613 milímetros, 648, 683, e chegou a 400. São Sebastião, onde foi o pior, morreu mais gente, não foi tanta chuva quanto em Vertioga, mas foi um absurdo de 400 e tantos milímetros. Vertioga chegou a 683 milímetros em 24 horas. Isso é a chuva de ano de muitos locais. Então, isso aí foi em fevereiro desse ano. O próximo slide mostra o que aconteceu. Aquela foto do Google, de cima, foi antes da chuva. A foto do Google de baixo foi depois da chuva. Por favor, eu volto o slide anterior. Não, é o próximo. Estou apontando para cá. Ah, para cá. Ah, tem laser aqui. Bom, vamos aí. Então, essa segunda foto ali embaixo, olha a quantidade de encostas que desmoronaram nessa chuva. Encostas naturais de terrenos que já eram estáveis há milhares, talvez milhões de anos. Nessa chuva desmoronou tudo. Uma região de serra. Nós moramos na região de serra. Além dessas encostas naturais, nós temos pilhas de rejeito, pilhas de estériis. receber uma chuva forte dessa vai desmoronar também. Então, esse é o tipo de coisa que acontece em encostas naturais. Imagina a encosta de uma cava de mineração com uma pilha. Prefeitura de Santa Cruz de Cabralha esse ano também. Tivemos lá 400 milímetros de chuva. Bahia, não é? E eu vou ler aqui rapidamente alguns dos poucos. Fiz uma lista muito maior do que essa. Na Itália, tivemos 740 milímetros de chuva recentemente. Petrópolis, tivemos 363 em apenas oito horas. Bertioga, pelos valores que eu já falei. Cabralha, 417. Rio Grande do Sul, agora, em junho, 262 milímetros, com 21 mortos, 41 municípios foram atingidos. Em julho, 17 de julho, na Coreia do Sul, tivemos 760 milímetros, com 40 mortos, 10 mil desabrigados. Recentemente, em setembro, agora, no Vale do Taquari, chuva no Rio Grande do Sul, 160 milímetros, guardem esse número, 160, nós tivemos no ano passado aqui, 200 e tanto. Na Grécia, esse ano, tivemos 754 milímetros, agora, um mês atrás, justamente, um mês atrás, 4 de setembro. Litoral da Líbia, mesma coisa, dia 10 e 11 de setembro, 414. Guardem também, por favor, 414 milímetros no litoral da Líbia, 11 mil mortos, mais de 10 mil desaparecidos. Uma região sempre desértica. Lá, a média, na Líbia, nessa região, é 300, 350 milímetros de chuva por ano. Tiveram 414 em um dia. Próximo, está passando. essas fotografias, eu peguei do Google, Google Earth, é uma das barragens. Na Líbia, aconteceu o seguinte, tem um vale lá, muito encaixado, que vem do deserto, e, nesse vale, tinha duas barragens, com um verteduro tipo tulipa, como esse que o Júlio citou, que tem lá em Caldas. está escrito ali, tulipa, na barragem da Pampulha, tem um desses também, mas tem outro tipo de verteduro. Então, as fotos da direita são antes do evento, e da esquerda são depois do evento. Então, choveu bastante, aquele verteduro tulipa não deu conta, a primeira barragem, que está a 11 quilômetros, a montante da cidade, se rompeu, três horas da manhã, a onda desceu, pegou essa segunda barragem, vocês podem ver logo, a justante da barragem, começa a cidade, tem várias casas ali, a onda veio, derrubou essa barragem também, e aconteceu o que está nas fotos do lado direito. Uma tomada de maior altitude, e a outra de menor altitude. Essa onda, entrou na cidade, três horas da manhã, todo mundo estava dormindo, e aconteceu isso aí. Uma onda de oito metros de altura dentro da cidade. 20 mil mortos. Isso é um rio que passa dentro da cidade. Aqui em Minas Gerais, aqui nessa região metropolitana, nós temos, por exemplo, o rio Itabirito, que passa dentro de Itabirito, com várias barragens, não só duas, a montante. O rio das Velhas, nós vamos ver aí, tem 62 barragens de mineração no Rio das Velhas. Fora as de hidrelétrica, que são duas, eu acho. Aliás, mais. Todas passam, o rio passa dentro de cidades. Passa dentro de Raposa, Rio Acima, passa Honório Vicário, passa em Nova Lima, passa em Sabará, Santa Luzia. Então, uma barragem que romper com essa quantidade de chuva, ela vai passar dentro de cidades, vai acontecer coisa semelhante a isso. com ondas que a gente não sabe qual a altitude. Esse pessoal da Libra, eles não tinham sirene, não tinham sistema de alerta. Será que nós temos também? Por esse tipo de coisa? Hoje, estava comentando também, às 2h20 da tarde, 3h20 aqui no Brasil, nos Estados Unidos, todos os telefones celulares vão tocar com a mensagem de alerta. A mensagem não é um SMS, essa é uma mensagem de voz em todos os telefones dos Estados Unidos, em todas as estações de TV e de rádio. É um teste do sistema de alerta. Quem sabe nós temos que fazer isso também. Esse pessoal, 3h da manhã, ninguém foi avisado de que ia romper uma barragem. Então, nós temos que começar a pensar coisas disso. Sirene, só não vai dar conta, não. Esse é um dos estudos científicos, o Claudinei me mostrou um outro aqui, que ele conseguiu, muito interessante, que mostra um dos estudos como que está o aumento dos eventos de seca e de chuva no mundo inteiro. O mapa da esquerda de cima está assinalando as áreas em que teve mais chuva, aumento de chuva. O Brasil está lá, aquela área toda, dentro daquele retângulo, aumento da quantidade de chuva no Brasil. E a mesma coisa de seca, na mesma área do Brasil, aumentou a seca também. Então, nós temos aumento de seca e aumento de chuva ao mesmo tempo aqui no Brasil. O gráfico da direita é do New York Times, bem recente também, mostra nos últimos anos, que são mais da direita, a quantidade de chuva, que aumentou a quantidade de seca. Ou seja, também lá na região dos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, nós vamos ter eventos de emergência de seca. Esse ano, Eoninho, é uma época de seca para nós. Quem sabe o ano que vem, nós estamos em uma região, em uma época de seca aqui no Brasil, Minas Gerais. Então, agora, eu vou analisar, e está no trabalho que foi feito aí, as chuvas extremas do dia 8 de janeiro de 2022, aqui na nossa região, ao sul de Belo Horizonte. O período de chuvas foi de 7 a 11 de janeiro, todo mundo se recorda, o pessoal da Defesa Civil tem uma memória bastante dramática desses dias. Eu peguei os dados das estações proviométricas e fiz o estudo que vai ser apresentado aí. Primeiras fotos. A foto da direita foi o desmoronamento da pilha de sapé da Valoré, que caiu dentro do dique lisa. O dique transbordou e inundou a 040, ficou interrompida dois dias, as pessoas não podiam passar pela 040, e essa água chegou dentro da Lagoa do Miguelão. Ainda bem que a Lagoa do Miguelão pegou esse rejeito e não caiu dentro da Vidas Velhas. A margem esquerda, a figura da esquerda. A figura da direita é o retinho do chalé. Desmoronou às 3h45, 4h da tarde. Foi uma chuva monumental que eu vou comentar aí também. Em costas da Serra da Moeda, eu moro lá na região, tinha 40 anos, sempre conversei com o pessoal mais antigo, nunca teve acontecimento de desmoronamento da encosta da Serra da Moeda, que tem milhões de anos. Essa chuva, devido à erosividade dela, que foi altíssima, desmoronou, estava passando a uma família, matou essa família. Eles estavam desviando da 040 e iam para o aeroporto. Então, isso é uma encosta natural que desmoronou. Todo mundo viu, Sabará, a barragem lá de macacos, SCJ, o muro de contenção, as comportas não funcionaram, a água não passou, inundou macacos. Desmoronamento lá em Nova Lima, Itabirito, centro Itabirito, o rei Itabirito inundou. Então, só para a gente lembrar, à esquerda ali, barragem de Casa de Pedra, essa que o Júlio citou, desmoronamento de Talude. no lado da barragem. O outro está longe, lá também, de Casa de Pedra. Esse da esquerda, embaixo, aqui, gravíssimo, foi um desmoronamento de uma encosta natural ao lado da barragem B2, da CSN, que estava em nível 2 de emergência. Isso não foi noticiado na época, não saiu nem nunca. Essa encosta toda desmoronou, caiu dentro do canal de cintura, que é o sistema de drenagem. Eles tiveram que fazer, o ano passado, um serviço imenso, inclusive, grampearam aquela encosta toda, e não foi a barragem, foi a encosta natural. Ou seja, uma chuva dessa pode não afetar a barragem, mas as encostas naturais ao lado das barragens, elas podem cair. Como é que nós vamos deter e descobrir que essa encosta vai cair, ou conseguir evitar que isso... o capitão do mato teve um evento semelhante. Está mostrado ali também. Lá em Raposos, aquele pluviômetro que está ali, mostrado lá, daquele galpão, ele parou de funcionar no dia 9, porque o nível subiu tanto que inundou o pluviômetro que estava lá em cima do poste. Isso é um exemplo. Foi a maior chuva já registrada na bacia do Rio das Velhas. Do lado de cá, Brumadinho. Eu estava lá empiadado para o Péu, como esposo, no dia da chuva, ela estava com Covid, tentamos subir pela 0,40, não passava, não podia passar em Brumadinho, não podia passar pelo Retir das Pedras, Casa Branca. Do lado direito ali tem uma fotografia, o Claudinei me esclareceu agora, eu tinha achado que essa encosta tinha caído também nesse dia, e ele esclareceu que já era uma trinca preexistente. Mas teve outros locais em que tiveram desmoronamento de encostas. Piedado para o Peba, que é onde eu tenho a casa lá. Esse pluviômetro aí, no dia da chuva lá, que eu saí filmando, três horas da tarde, choveu tanto que eu fiquei assustado. Tem 40 anos que eu estava lá, nunca tinha visto uma chuva dessa. Minha esposa, deitada lá, doente, não sabia se era o Covid, e eu saí pelo quintal filmando a chuva porque era um negócio absurdo. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. E esse pluviômetro marcou 209 milímetros. E é um pluviômetro que ele está entre um edifício do posto de saúde e uma árvore, lá no fundo. Ele deve ter marcado menos chuva, porque ele está no buraco. Então, deve ter vários pluviômetros semelhantes aí, que estão escondidos e não marca a quantidade de chuva correta. Mas aquele pico que está lá, que o pluviômetro marcou cinco e meia da tarde, aliás, eu acho que foi um pouco mais, o pluviômetro também está com três horas de atraso de afasada. Foi às três e quarenta e cinco. Foi a hora que desmoronou o retiro do chalé, que está a cinco quilômetros desse pluviômetro aí. Então, nossos pluviômetros, muitas vezes, também não estão marcando correto. eles estão em locais inadequados, estão com o tempo atrasado, marca hora, é diferente. Nós vamos ter que rever tudo. Estarão punhados mais de proviômetros, bacias, como a gente estava comentando ali, micro-bacias, onde estão as barragens, para poder ter dados para estudar. Precisamos de estudar, precisamos de instrumentos, precisamos de coisas confiáveis, para saber o que está acontecendo. Esse gráfico do lado de cá é de um outro estudo que eu estou tentando fazer, das vazões do Rio das Velhas e do Nório Bicado, que tem lá registro desde 1971. Vocês podem ver aquelas linhas vermelhas que seriam da precipitação máxima provável, que tem aumentado. A quantidade de chuvas máximas, elas têm aumentado. O gráfico da direita lá é um detalhe. Então, à medida que passa o tempo, nós temos chuvas cada vez maiores que se refletem nas vazões do Rio das Velhas. Cada vez, agora, a tendência geral que está naquela linha pontilhada azul ali é do Rio das Velhas estar a secar. Quer dizer, em geral, o Rio das Velhas está perdendo água, mas quando a chuva vem, ela vem como veio no ano passado. Aquele gráfico de baixo que eu fiz também, pegando os anos de Eoninho e Laninha e colocando as enchentes maiores que nós tivemos no Rio das Velhas, são aquelas enchentes que ultrapassam dez vezes a média. Então, nós vimos ali do lado direito do gráfico, a situação de Eoninho, tivemos só um evento de Eoninho, na época de Eoninho, uma cheia maior do que dez vezes a média. Normalmente, a situação de Laninha é que nós temos as enchentes maiores. Esse ano, nós temos Eoninho. Mas, como as mudanças climáticas estão mudando todos os padrões do mundo, como, por exemplo, Nova York, choveu quinta-feira passada, época fora de chuva, a maior chuva da história. Pode ser que, em Eoninho, também, nós tenhamos chuvas. Quer dizer, esses padrões históricos podem não estar se repetindo mais. Aí são os dados das 40 estações que eu peguei. É um trabalho danado pegar todas as estações, agora estou tentando fazer isso para cinco anos, para a gente ver se essas tendências se confirmam. Então, é só uma informação dos dados que foram utilizados. Está no estudo, lá, com todos os detalhes. Bom, com esses dados, nós traçamos as isuetas, que são as linhas de mesma proviosidade. E esse gráfico é muito interessante. O da direita é só uma vista em perspectiva. Vamos focar no gráfico da direita. Da esquerda, aliás. os pontos que estão em azul, mais escuro, são onde choveu mais. Os pluviões que estão dentro de Brumadinho, de Pedrado para Opeba, dentro de Tabirito, do Rio Tabirito, lá, Lagoa dos Ingleses, Miguelão, foi onde marcou a quantidade maior de chuva, 200 e tantos milímetros de chuva, naquele dia 8. Então, a gente traçando essas curvas, a gente vê onde choveu mais, que é no alto de serra. Então, parece que tem uma influência orográfica grande. Quer dizer, nos contornos da serra, de Brumadinho, Serra do Rolamoso, de Cida para Itabirito, Lagoa dos Ingleses, Valoreca. Aquela região foi a região que mais choveu, que é a região que tem mais altitude e a região que tem mais barragem, porque as nossas barragens de rejeito, as minas estão na parte mais alta da serra. Então, se isso se comprova, nós vamos saber que onde tem mais barragem é onde vai ter mais chuva, onde nós vamos ter mais problemas. Esse estudo, eu estou tentando confirmar, estudando outros anos. Isso aí é do ano de 2022. E aí estão mostradas as 63 barragens de rejeito que nós temos na bacia do Rio das Velhas. que, ou seja, se tiver um acidente, um desastre numa barragem dessa, vai cair no Rio das Velhas. Cair no Rio das Velhas, nós vamos ficar sem água em Belo Horizonte, 70% da cidade de Belo Horizonte sem água, e 40%, 50% da região metropolitana. A gente tem que pensar como que seria abastecido. Tem algumas alternativas, mas a gente não sabe se realmente vão conseguir. Então, essas barragens, elas estão na região onde choveu mais. Aquelas ali, perto de Congonhas, choveu menos, mas foi 160 naquele dia. Foi de 210 para 160. Ou seja, olha lá, Rolamoça, ali na região do Brumadinho, até Rolamoça, tem um pinhar de barraias pequenas. A pequena barraia do Corgo do Feijão se rompeu em janeiro. o Feijão, o Feijão, tem barragens muito maiores. Aí, essa foto. Uma foto do Google Awards, só mostrando agora todas as barragens, e vermelho, não é só da bacia do Rio das Veras, de todas as bacias. Só tem barragem. E na região onde está chovendo mais, um pinhar de barragens, umas 200 talvez, não sei o que. Isso é só para a gente ter uma ideia. E ali, o que está mostrado, que não é verde, é a área de mineração, quantidade de áreas de mineração que nós temos. Próximo ali. Aí, agora, é... Desculpe interromper. Você pode explicar para a gente o que são as curvas e as cores? Está certo. Eu vou explicar os outros gráficos. As curvas, chamam isoetas, são as curvas de mesma pluviosidade. Ou seja, são linhas que passam pelos pontos onde choveu a mesma coisa. Então, isso são extrapolações, são programas que a gente usa, no caso, que eu usei o programa da firma Surfer. E tem vários tipos de extrapolação, mas eu testei, inclusive, no trabalho que eu fiz, dois ou três tipos diferentes de extrapolação, que são os mais recomendados, e todos dão o mesmo resultado. é claro que se a gente tivesse, em vez de 40 estações, tivesse 100, isso teria um gráfico que talvez fosse um pouquinho diferente. Mas, de qualquer forma, o pluvião de piedade marcou 209, o de Alagoas Inglês, 204, o de Itabirito, 205. O pluvião de alto é aquele, está ali. Se a linha foi um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, mas a chuva foi naquele local. Então, essas linhas mostram as regiões onde choveu o mesmo tanto. Nesse caso aqui, já são as chuvas do período de 7 a 11. Aquele gráfico anterior foi só do dia 8. Esse foi do período. Também se confirma, de 7 a 8 foi a região que choveu mais, foi essa de alta montanha onde tem mina. As cores. As cores, aí no caso não tem uma legenda, mas as cores estão repetindo as linhas. Então, onde está mais verde, claro, onde choveu menos, onde está amarelo, onde choveu mais, onde está aquela parte mais escura ali, mais negra, onde choveu bastante. Então, é lá, mais ou menos, as cores ajudam a perceber o que as linhas estão dizendo. A chuva está mirando as barragens, então. É, parece que elas estão mirando as barragens, até o Aldecer. Até o vale. Então, agora, esse gráfico, estão todas as barragens aí, e não só as barragens do Rio das Veras, todas essas amarelinhas que nós temos nessa região, no mesmo período de chuva de 7 a 11. Então, se vê lá a quantidade, mesmo nas áreas azul, claro, que a gente fala, não, ali choveu menos, mas naquele período de 7 a 11, por exemplo, lá na direita, lá em cima, cheveu 290 em 4 dias, 410 aqui embaixo, Congonhas, choveu quase 400 milímetros em 4 dias em Congonhas, onde tem casa de pedra com 3 mil pessoas morando, 250 metros. Essa aí, erosividade, não vou entrar em detalhes aqui, que é um cálculo mais complexo, em que normalmente, quer dizer, eu não vi lugar nenhum em que a gente tem estudos de erosividade. Temos que começar urgentemente a estudar essas erosividades. Aí é o caso da erosividade de um dia. Significa mais ou menos o seguinte, a gente pega as chuvas, tem que ter estações que registram de 10 em 10 minutos, ou de 15 em 15 minutos, proviões automáticos, estações telemétricas, e pega a chuva daquele dia de 15 em 15 minutos, acumulado daquele dia. Depois, a gente pega a chuva de meia hora. Que hora que choveu? A meia hora que mais choveu. E tem alguns fatores multiplicados, de multiplicação, calcula uma fórmula, isso entra num cómputo geral, e calcula o valor da erosividade daquele dia. Então, a erosividade leva em conta a chuva de um dia e a meia hora que mais choveu naquele dia. Então, vamos dizer que está chovendo, está chovendo, está chovendo, lá para as 3h45 da tarde cai aquela chuva lá no retiro do chalé. O solo já estava encharcado. Vem aquela pancada de chuva fenomenal, acaba. Ou o contrário, de madrugada deu uma chuva muito forte, já abalou o sistema todo, mas o resto do dia continua chovendo muito. É a mesma coisa, vai tudo embora. então, pelos números que nós temos de artigos técnicos, uma erosividade com o número 2000, ela é um desastre, um desastre imenso. Lá onde está vermelhinho, Brumadinho, que é dado para o Peba, deu 3.250. 2.000, é um desastre. Nós tivemos, no ano passado, 3.250 na região da Goda Inglês, Brumadinho, aliás, Piedade para o Peba, Miguelão, extrema erosividade. Isso pode ser um padrão, temos que estudar isso aí. Não sei se eu estou passando ou outra pessoa, mas está certo. Esse gráfico é impressionante. Isso foi feito pelo professor Paulo Rodrigues. Os aquíferos que nós temos na nossa região são aquíferos de alto de serra. As nossas caixas d'água estão no alto da serra e elas estão dentro de onde tem minério de ferro. Então, aquelas bolinhas todas são barragens, são minas. Todas elas estão em cima dos aquíferos. À medida que a gente retira ferro, nós estamos retirando a capacidade de armazenar água. Ou seja, nós estamos nos condenando à seca. Então, toda mineração, e aí eu não tenho dúvida nenhuma para falar, toda remoção de minério de ferro que nós fazemos na nossa região é uma remoção de caixa d'água, de capacidade de armazenar em uma fase, uma era da humanidade, uma era do planeta que nós estamos entrando e que vai ser cada vez mais seco. Ou seja, nós estamos acabando com as nossas caixas d'água em uma época que eu mostrei lá cada vez vai ser mais seco porque nós estamos retirando minério de ferro. Além de estar criando todos os problemas de desmoronamento de barragem e não é só de barragem, de pilha, de rejeito, de encosta. Então, esse gráfico é para a gente ter na memória. Onde que estão as minas? Também estão em cima das nossas caixas d'água. Eu fiz aí agora em 3D uma ideia, isso é uma simulação, uma forma, poderia ter outras também, de simular a quantidade de rejeitos que nós temos, o volume de rejeitos. Então, aquele pico maior ali são as minas somadas à região de Itabirito, que são da Serra da Moeda, a região da Água dos Ingleses, aquelas minas todas, aquele pico maior. Ao sul, tem as minas de Congonhas, mas só as da bacia do Rio das Velhas, as que jogam na bacia, da mina de Fernandinho, por exemplo, onde está a Casa de Pedra ali, só está na bacia do Rio das Velhas, que são esses pontos vermelhos. Então, esses picos mostram onde nós temos mais rejeitos, que está nessa perspectiva ali. Então, a gente olha aquele pico ali da região de Itabirito, que é Serra da Moeda, como eu falei, Lagoa dos Ingleses, etc., é um absurdo de rejeito que está ali em uma região que está chovendo muito. Agora, nós vamos colocar todas as barragens que vão estender até Itabira, aquilo lá em cima é Itabira. Congonhas está incluído também Casa de Pedra aqui embaixo. Mariana, o complexo de Mariana está ali. E aí tem os nomes mostrando, a Betinha, etc., onde estão as barragens, onde estão os rejeitos, e é onde estão as linhas de chuva, mostrando também a quantidade de chuva que caiu em cima dessas barragens. não estudei, eu não tenho, e, aliás, é um negócio importantíssimo para a defesa civil, capitão Eduardo, é o fato de que nós não temos praticamente nenhum proviômetro em uma região do Gandarela, São Gonçalo, Rio Acima, que é a região Barão de Cocás, tem dois ou três que não estão funcionando. Lá para o lado de Itabira também tem pouquíssimos. Então, praticamente, nós não sabemos o que aconteceu lá, porque não tem instrumento. E os poucos que têm, vários deles não estão funcionando. Ali é uma região de Bonfim, de moeda, não tem quase nada. Então, nós temos que aumentar a nossa rede de instrumentos e que sejam confiáveis, porque onde está tendo mineração, está tendo muita. Agora, olha a perspectiva lá. Aquele pico, aquele pequeno ali, se inclinar a moeda, que está lá no meio, pequenininho, que a gente achou que era grande, a hora que compara com Congonhas, Itabira e Mariana, é muito maior. Então, nós temos muito mais rejeitos armazenados nessas regiões onde está chovendo muito, essas outras minas. Agora, eu coloquei aí todas as minas gerais, de acordo com a tabela da Enema, capacidade de rejeitos das barraias que está lá nas tabelas da Enema. Olha Paracatu, que é a primeira. Aquelas pequenininhas que estão lá à direita, é que era de Itabirito, que a gente estava achando que era grande. De Araxá, de Itapira, de fosfato, essas que estão perto de Paracatu. Então, se cai uma chuva dessa em Araxá ou cai em Paracatu, o que o Júlio acabou de falar, a quantidade de rejeitos é muito grande. Isso nós estamos falando de barragem, falamos ainda das encostas. Então, esse tipo de visualização, o gráfico à direita, ela é a mesma coisa, mas o gráfico, eu acho que ele fala menos para os olhos da gente do que um gráfico desse tipo, que é a simulação. é um problema imenso que nós temos. Como é que nós vamos resolver isso? Temos que estudar, temos que pensar, temos que conversar de forma urgente. Nós estamos aqui para isso, para começar a alertar. Então, muitas dessas barragens, caso elas se rompam, elas vão prejudicar o fornecimento de água para Belo Horizonte, para a região metropolitana, isso que o Júlio falou, vai cair química nos rios, radiação, e assim por diante. agora, esse ponto aí, eu não vou detalhar, porque eu estudo detalhar, isso aí eu expliquei bastante, mas não é só a barragem, não é só a questão da barragem, o vendedor da barragem, não dá conta, da tulipa, ou do vendedor, não dá conta. Eu listei ali 12, 13 problemas graves que a gente pode ter com o efeito de chuva. a primeira é a barragem, não dá conta, quer dizer, o vendedor não conseguiu, a água passa por cima da barragem, a gente chama de overtopping, mas pode ter uma erosão no pé do talude, a água cai, a gente usa a barragem, faz uma erosão, a barragem se rompe. Pode ter um piping, que é a criação de um tubo por dentro da barragem, abre como se fosse um túnelzinho ali, e a barragem também cede, não consegue, porque ele começou a vazar água por dentro da barragem. Nós temos a liquefação do rejeito, não preciso falar nada, Mariane Brumadinho fala a respeito da liquefação. Mas nós temos também a possibilidade de ter liquefação do maciço da barragem. O próprio maciço, dependendo de como foi feito, de como é a drenagem, ele também pode liquefazer, não só o rejeito, a montante dele. Nós temos deslizamento e erosão dos taludes de cavas, as cavas podem cair também, e caindo para dentro da cava, aquilo pode cair em um dia, que é uma barragem que está depois. Temos, como nós vimos ali, várias barragens lá, B2, que eu falei, casa de pedra, talude natural, todo mundo está cheio de mata, está bonitinho, como aqueles lá de São Paulo também, cai tudo dentro da barragem. Isso é muito, muito difícil de nós prevermos. O overtopping das estruturas é a Sejoapa. Isso é uma coisa gravíssima. A Vale fez lá três muros de contenção, de concreto, muito bem feitos, muito altos. Mas quais foram os critérios? Nós mesmos, do Fórum de São Francisco, nós já pedimos algumas vezes, tanto ao Ministério Público, quanto a empresa, que nos mostrem quais foram os critérios de dimensionamento dessa ECJ. Lá de Macacos, nós vimos no ano passado que ela encheu. As comportas não foram bem feitas. Eu trabalho com comportas tem mais de 40 anos. Comporta de fundo é um negócio complicado disso. Elas não abriram. não abriram. Agora, será que essa barragem de Itabirito, 100 metros de altura, ela foi dimensionada para o DT, além dos rejeitos de forquilha, somado aos rejeitos, mais uma chuva de 400, 500 milímetros? Pode passar por cima. Leva aquela ECJ, vai ser 100 metros de altura de água e barragem que vão cair dentro de Itabirito e cair dentro do Rio das Velas. Nós sabemos qual é o critério disso. Tem outra coisa também muito grave. Está ali, o número 10. É os sismos induzidos para o reservatório. Eu que trabalho na área de hidrelétrica, conheço isso e já tem muito tempo. Toda vez que tem um enchimento de um reservatório, quando, por exemplo, eu era criança lá em Furnas, morava lá perto, pode ter um terremoto causado pelo enchimento de um reservatório. Porque ali era uma região que não tinha água. começou a encher. Aquele peso que acumulou ali faz o terreno se acomodar. E tem um tremor ali que pode chegar a três, quatro, dependendo da região. Então, o fato de encher um reservatório provoca um terremoto. Lá mesmo, em Piedade Paropeba, uns anos atrás, teve um terremoto lá que trincou. Por quê? Eu suspeito que a mina da Valoréia, que é a hora que você vai tirando, tira de minério, tira de minério, aquele ficou mais leve, o terreno dá uma sacudida para se ajeitar. Ou você acumula peso em outro local. Agora, uma ECJ, como essa de Itabirito, imagine que ela enche de uma vez, rompeu o forquilho. Se aquela ECJ encheu, e o minério de ferro é três a quatro vezes mais pesado que a água. A barragem não rompeu. Mas aquele peso que ficou armazenado não pode provocar um sismo? Pode. Será que a barragem foi dimensionada para suportar um sismo naquela condição em que ela está cheia de rejeitos? Não sei. Não recebemos nenhum dado de cálculo. Não passaram para a gente. Será que os calculistas pensaram nisso? Então, o sismo induzido do reservatório pode ser uma consequência de um evento de chuva extremo. derramamento de resíduos. Nós tivemos um punhado de resíduos que caiu dentro do Rio das Velas, um punhado de análise de água que foi feita, contaminação. Sem dizer os prejuízos da própria área de mineração. Teve várias mineradoras que pararam no ano passado porque dentro da área de mineração tiveram prejuízo. E tem causas de outras tragédias, outras causas de tragédias que estão listadas ali, que são os processos de licenciamento que nós temos, feita a maneira como estão sendo feitos. Várias autodeclarações das próprias mineradoras, no caso, por exemplo, vamos citar uma apenas, Corrego do Feijão, foi uma autodeclaração de que a barragem estava ok, um ou dois meses antes. Então, nós temos um punhado de falha nos nossos processos de licenciamento também. São causas indiretas que a gente pode citar, mas são causas de tragédia. Bom, próximo. Algumas das perguntas que precisam ser respondidas, só algumas. Quais dessas barragens de mineração existentes no Brasil que iam suportar, por exemplo, uma chuva dessa que nós tivemos lá em São Paulo nesse ano? Qual o nível máximo, maximoro, que elas podem suportar? Quais são as barragens? Em que extensão, com qual intensidade, que elas suportariam o galgamento sem comprometer a segurança da barragem? E assim por diante. Em que medida a frequência, a intensidade dos eventos extremos de chuva poderão interferir na vida útil das barragens na pilha de rejeito? Pode ser que esse ano tenha uma chuva intensa e a pilha resistiu, mas antes dela ser, vamos dizer, reformada, o ano que vem vem outra chuva. E as encostas de terreno natural? Das ombreiras, será que elas são consideradas seguras? Quais delas? O que a gente pode fazer? E os índices de erosividade? Essas são algumas das perguntas. Bom, através da Assembleia aqui, foi feita uma pergunta para a Semad, para a Fian, de quais são os valores de precipitação diária de um dia, 24 horas, que significa década milenar ou precipitação máxima provável, que são os valores utilizados de acordo com a resolução do ano passado, para dimensionamento das barragens. Lembrando que barragens anteriores, mais antigas, podem não ter sido dimensionadas por esses valores, mas elas estão lá. Então, a informação oficial para o presidente da Assembleia Legislativa, há um mês atrás, ou vez menos, foi aquela ali. Essas barragens estão previstas previstas, segundo a nova resolução do ano passado, da ANL, para 300 a 350 milímetros de chuva em um dia, quando é década milenar, e de 350 a 400, quando é precipitação máxima provável. Então, ou seja, teoricamente, as barragens mais recentes estão dimensionadas para 400. Nós tivemos 680. Agora, será que as barragens mais antigas suportariam 400, 300? Nós não sabemos. Será que mesmo aquelas que foram dimensionadas para 400, o cálculo está correto? A estimativa dos 400 está correta? E se a gente tiver 500, 600? Se tiver o caso da Libre, por exemplo. Ou seja, essas resoluções, como o Júlio disse, foi um progresso imenso que nós tivemos. Mas era feito no ano passado. Já tem que ser alterada. O termo de referência da FIAM, para estudos de manchas, ele não fala o que é que tem que ser considerado. Fala de rejeito. Mas a quantidade de água que vai vir junto com rejeito, se a barragem estourar, no dia que tiver uma precipitação máxima. E é mais provável que ela vai estourar no dia que chover muito. Será que a mancha de rejeito está calculada para todos os rejeitos e mais, por exemplo, 400 milímetros de chuva? Mais 600 milímetros? Então, essas manchas, elas têm que ser revistas. Fiquei sabendo hoje que, dia 29, o Ministério Público assinou com a Vale um TAC, um outro TAC, e a Vale vai ter que refazer todas as manchas de mineração. Com quais critérios? Com esses aí, que já tem desse termo de referência, tem que ser outro que tem o termo de referência. Agora, imagine que essas manchas de mineração, com todas as sirenes, com todas as placas que estão instaladas hoje, elas estejam, por exemplo, na metade da cota que seria atingida se uma chuva maior chegasse. A gente não sabe. Então, não temos nem critério para dimensionar a nova mancha de inundação, mas nós temos que ter esses dados. Quais são realmente as populações naqueles fundos de Vale que estão sujeitas a isso? Bom, então, entre as coisas que nós colocamos lá, são as seguintes. Consideramos da maior importância, a exigência perafiante que todos os estudos de Dumbrake já apresentados pelas empresas, eles sejam revisados à luz de novos critérios dentro de um prazo curto e critérios que precisam ainda ser estabelecidos. que a revisão do termo de referência seja feita com participação efetiva e consulta a representantes e ou técnicos da sociedade civil organizada, das comunidades que vivem de os antas barragens, do Ministério Público e da Defesa Civil. Ou seja, esse termo de referência não pode ser feito a portas fechadas. A sociedade, os técnicos, os especialistas também têm que participar. Que sejam definidas e exigidas das empresas de mineração as obras necessárias, bem como seu cronograma, para o redimensionamento, reforço ou eliminação de estruturas de barragem ou de pilhas de rejeito que apresentem riscos significativos no caso de ocorrência de eventos extremos de precipitação com intensidade maior ou igual ao valor a ser determinado. E não só as de montante. Não é só a barragem montante que rompe. Qualquer uma rompe. Até as de hidrelétrica. Que sejam revistas sobre a ótica de eventos extremos e suas consequências nefastas, todas as licenças de instalação e operação das minerações já concedidas, pelo menos nos últimos 10 anos. E que seja estabelecida uma moratória para novos empreendimentos minerais. Não podemos continuar licenciando. Tem que parar de licenciar. A verdade é essa. Até que sejam definidos novos critérios seguros e emitir mais licenças para novas minas, para aumento de minas, hoje, é uma irresponsabilidade muito grande. Não tem medo nenhum de falar isso. Temos que parar. Temos que definir critério. Onde que nós estamos com a cabeça de estar licenciando uma coisa em um mundo que está mudado? Licenciar como? Gente, precisamos colocar a mão na consciência, como diziam os antigos. É gravíssima a situação que nós estamos vivendo. Já tem muito problema. Não podemos criar mais problemas sem saber o que vai acontecer. e que sejam definidos novos critérios para o licenciamento com participação efetiva, com consulta também à sociedade civil, técnicos, às populações, ao SEDEC, ao Ministério Público. Isso com urgência. Mais uma. Isso também é uma coisa importantíssima. Eu gostaria de chamar muita atenção para isso. Devido a esses problemas de mancha de mineração que eu falei ali, nós precisamos que seja regulamentada a calção que está prevista em uma linha B, no inciso I, no artigo 7 da Lei Mar de Lama, que até hoje não foi regulamentada, uma lei de 2019. Essa calção, nós temos que ter o dinheiro para trabalhar como se fosse um fundo de garantia de desastre provocado pelas minerações. e esse dinheiro tem que estar disponível em qualquer momento para atender qualquer emergência que aconteça. Isso já está na lei, tem que ser regulamentado. Por que não foi regulamentado até hoje, Josema? Por quê? Qual é a razão? A lei previu. Nós precisamos disso. E outra coisa que não está, aquele aro que existe nos Estados Unidos. que é o seguinte, a mineradora, ou qualquer empresa, sabe que no futuro vai ter que gastar, ela já tem que estar com o dinheiro pronto, hoje guardado. Eu tenho que descomissionar essa barraia daqui a 10 anos? Eu tenho que estar com o dinheiro na mão? Porque daqui a 10 anos, se eu não estiver vivo, alguém vai ter que descomissionar com o dinheiro que eu estou guardando agora. Essas barrais, mesmo as de montante, as cavas, as pilhas, se não forem descomissionadas, elas vão ficar para a sociedade nos próximos 100, mil, 5 mil anos, e a sociedade vai ter que pagar a gente para ficar tomando conta disso. Por quê? Os acionistas que levaram o dinheiro foram embora e não deixaram nenhum recurso para poder tomar conta, manter ou eliminar aquela estrutura que eles fizeram. Então, nós temos, além daquela calção que é para problemas de acidentes, nós já temos que ter o dinheiro guardado para descomissionar as coisas. Hoje, esse dinheiro já tem que estar aplicado e está disponível. A sociedade não pode continuar pagando durante centenas de anos para uma coisa que os acionistas estão ganhando hoje. Bom, agora, para a INM, a INM está precisando urgentemente de ser totalmente reformada. Temos que colocar mais gente, mais recursos. A INM é uma das agências mais importantes que nós temos no Brasil. E ela está sendo desprezada, está sendo sucateada. Nem os salários estão sendo pagos adequadamente. E depois, na hora de cobrar, tudo está a INM. Mas a INM não tem recurso, não tem gente, não tem dinheiro. Mas nós precisamos também que a INM estabeleça uma nova política para pilha de rejeito e de estéreis, como foi estabelecida para as barragens. Porque as mineradoras, elas estão vendendo a solução de pilhas como se fosse a solução das barragens. Ah, não, não precisa preocupar, mas nós vamos fazer barragens, nós vamos fazer pilha. Estão trocando praticamente áreas por lugares. Como é que essas pilhas estão sendo feitas? Pilha é um negócio complicadíssimo também. Os técnicos, as pessoas que entendem disso, dizem que também é uma tecnologia que ainda está em estudo, está sendo desenvolvida, depende do material, da compactação, depende do punhado de coisa. Então, será que essas pilhas estão seguras? Quantas pilhas que nós temos? Onde que elas estão localizadas? Qual que é a altura? Qual que é o volume? Quais são as consequências que elas podem ter? Se desmoronar, cai aonde? Cai dentro da barragem? Cai na casa do João, da Maria? Não sabemos nada. Nós precisamos de um cadastro nacional das pilhas de rejeito de estéreo, como nós temos o cadastro de barragem, com todas as características, com todos os projetos, com todos os documentos de responsabilidade técnica de quem projetou aquilo, com todas as fiscalizações necessárias. Temos que criar isso tudo, criar para ontem. Criar para ontem. Então, esse é o que eu acabei de falar agora. Quer dizer, a quantidade de trabalho que nós temos é impressionante, principalmente porque não sabemos ainda quais são as soluções, o que a gente precisa fazer. Primeiro, a gente tem que descobrir o que nós precisamos fazer, como que nós vamos fazer, e depois tem que começar a trabalhar. Tem recurso para isso? Será que tem dinheiro? Tem gente? Então, encerrando, providencialmente, hoje é dia 4 de agosto, ou de outubro, desculpe, dia de São Francisco, patrono da ecologia. Então, estamos tendo essa oportunidade, e eu gostaria de ler aqui um trecho de uma encíclica que saiu hoje, do Papa Francisco, que chama Laudate Deum, louvai ao Senhor. que é justamente sobre isso. Parágrafo 5 da encíclica que saiu hoje. É verdade que nem todas as catástrofes se pode atribuir à alteração climática global. Mas é possível verificar que essas mudanças climáticas induzidas pelo homem aumentam significativamente a probabilidade de fenômenos extremos mais frequentes e mais intensos. pois, sempre que a temperatura global aumenta a meio grau centígrado, sabe-se que aumentam também a intensidade e a frequência de fortes chuvadas, a tradução do português de Portugal, inundações em algumas áreas, graves secas noutras, de calor extremo em algumas regiões, e fortes nevadas ainda em outras. Se até agora podíamos ter vagas de calor algumas vezes ao ano, o que aconteceria se a temperatura global aumentasse um grau e meio centígrado? Que, aliás, já estamos muito perto. Tem setenta e tantos parágrafos. Último parágrafo, eu acho bastante eloquente também, é o seguinte, Laudato e Deum é o título dessa carta, dessa encíclica, porque um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Ou seja, nós achamos que podemos fazer qualquer coisa que não vai ter consequência nenhuma. Nós podemos fazer mineração, podemos fazer barragem, podemos jogar carbono de atmosfera, podemos fazer qualquer coisa. Nós somos deuses. As consequências estão aí. Então, nós somos o maior perigo para nós mesmos. Com isso, eu encerro, agradeço mais uma vez, estamos à disposição. E, como eu disse, esse é um estudo inicial, é uma proposta, uma sugestão, uma convocação, é um alerta, e a gente espera que, a partir de agora, todos nós possamos trabalhar em conjunto, da forma unida, com o maior empenho possível, porque nós temos uma tarefa poucas vezes na história da humanidade alguém teve. Muito obrigado. Muito obrigada, Júlio Grilo, obrigado, Euler, e é esse trabalho primoroso do Fórum São Francisco, que vem apresentando aqui dados, informações, que são de utilidade pública essencial, e que mostram mesmo que o empenho da sociedade civil para poder pressionar os órgãos de controle e fiscalização é muito importante, e é por isso essa participação de vocês nesse processo é tão importante, é tão relevante. Bom, eu acho que não cola mais o discurso de que a culpa de eventos, de desastres, de catástrofes é da chuva, ou mesmo da gente chamar catástrofes decorrentes dos altos índices pluviométricos de catástrofes naturais. Não são naturais os fenômenos que acontecem em função da ação antrópica, da ação do homem sobre o meio ambiente. É por isso que quando em 2020 nós tivemos 10 mil desabrigados só na cidade de Belo Horizonte em função das chuvas, que eles falavam que era em função das chuvas, a gente não podia colocar a culpa nas chuvas, e sim nesses eventos extremos climáticos. E é importante lembrar que aquela chuva que deixou 10 mil pessoas desabrigadas aqui em Belo Horizonte, ela era inferior a 200 milímetros, ou seja, há os números que estão sendo depois repetidamente estão se escalonando aqui na região metropolitana. Então, acho que é muito importante esse estudo, é importante também a resposta que recebemos ao requerimento nosso, que nós provocamos a comissão para fazer, em relação a quais seriam os limites de dimensionamento de chuvas para as barragens de rejeito, e de fato, quando a gente escuta a resposta da FEAM, que algumas barragens não estariam dimensionadas ali para no máximo 300 milímetros de chuva, 350 milímetros de chuva registrados, a gente fica preocupado, porque as chuvas recentes superam esse número e a gente prevê cenários próximos, não tão improváveis, que podem alcançar índices poluviométricos ainda maiores. Nesse sentido, eu já peço a assessoria aqui da comissão que comece a fazer, a acolher todas as sugestões que o Fórum São Francisco fez e transforme ela em pedidos de providência. Em especial, eu queria aqui ressaltar que a revisão da resolução recente da ANM, a Resolução 95 de 2022, em especial que se refere ao artigo 24, Júlio Grilo, para que a gente consiga redimensionar a estrutura de segurança de barragens para os eventos climáticos, mas também há outras resoluções que precisam ser revistas no âmbito da FEAM, e aí eu já queria de pronto acolher o conjunto das suas sugestões e pedir para que elas virem pedidos de providência. Como estão todas escritas, fica mais fácil também para o trabalho da consultoria agir. Acho que é isso. Temos muita responsabilidade adiante dessas informações passadas e desses estudos aqui. Esperamos que os órgãos também tenham essa mesma responsabilidade para que no futuro a gente não fale que foi um acidente e que a culpa era da chuva. É fundamental. Queria passar agora aos representantes públicos que estão aqui. Primeiro, o Tenente Coronel da PM, Carlos Eduardo Lopes, agradecer pela presença e passar também para as suas considerações sobre essas questões. Obrigado. 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 Por favor, desculpa, com a palavra do Tenente Coronel Carlos Eduardo. Bom dia a todos. Vou cumprimentar os nossos amigos aqui da mesa, a pessoa da nossa deputada Bela Gonçalves, parabenizar pela iniciativa. E aqui eu estendo ao representante da FEAM, ao representante da NM, aos representantes do Instituto Permanente de São Francisco. E deixar uma frase, acho que tivemos aqui reflexões hoje, e eu gosto muito desse provérbio, fala que os desastres acontecem quando nós nos esquecemos deles. É um provérbio de um físico japonês, finalzinho dos anos de 1800 a 1900, ele já faleceu, mas mostra para nós a importância. E nós, em nome aqui agora da Defesa Civil do Estado, agradecemos essa oportunidade de discutir, falar sobre gestão de riscos. Lógico que a gente tem um foco aqui muito direcionado na questão de barragens. Também é, de uma certa forma, impulsionado pela questão das chuvas. Pode ser um gatilho, não pode, mas, de qualquer forma, é algo sensível, tende e pode potencializar um colapso, mas, mais uma vez, discutir, ouvir outras vertentes, outros setores, isso é muito importante. A nossa legislação tem avançado muito nisso. Somos um Estado hoje de referência nas questões de gestão de barragens, sobretudo pela incidência da presença de barragens no Brasil, estarem concentrados principalmente no Estado de Minas Gerais. Somos o Estado que mais possui registros de situações de anormalidade. O que é isso? São as situações de emergência, são os Estados de calamidade provocados por desastres. O segundo Estado que segue Minas Gerais é o Estado da Bahia, mas nós temos um número significativo à frente desses Estados, logicamente potencializados pela nossa grande extensão territorial. Nós somos um Estado com o tamanho da França. Não é à toa que nós temos 853 municípios. Costumo até falar com os nossos amigos e colegas de Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Infelizmente, a realidade é outra, porque o nosso Estado é significativamente maior. Nós temos a maior malha viária também do país, nós temos uma população gigantesca, nós temos, considerando fatores climáticos, a nossa posição geográfica, ela favorece, sim, de alguma forma, a incidência de eventos, sobretudo chuvosos. Eu poderia falar também que somos afetados por alguns eventos que recorrentemente são mais propícios no Nordeste, como a seca, mas que nós temos aqui 208 municípios no semiárido, então, a gente sofre com seca, sofremos com chuva e também sofremos com a presença das barragens. Talvez seriam aí nossos três principais eixos ou pontos de atenção que podem vir a ser considerados ameaças ou acontecendo desastres. A deputada falou muito bem aqui sobre, talvez não usarmos mais como desculpa, os eventos naturais como causa dos desastres. Na verdade, o desastre, ele é a presença de uma ameaça, que pode ser, sim, uma chuva, mas quando essa ameaça encontra um ambiente vulnerável, potencializado ou não pela ação do homem. E aí ele pode ser não só natural, como também especificamente antrópico ou natural potencializado pela ação do homem. E a nossa luta tem sido, sobretudo, após os nossos últimos eventos, principais desastres, eu posso falar de Fundão e de Brumadinho, inclusive com a participação importantíssima da Assembleia do Estado na edição, na luta pela política estadual de segurança de barragens, então foi um grande avanço. É o único Estado do Brasil que possui uma política própria, precisa de correções, precisa de melhorias, acho que sempre, todo documento, toda normativa, ela sempre está sujeita a atualizações, mas foi um grande passo de iniciativa aqui da Assembleia, foi a Lei 23.291, a Mar de Lamas, que trouxe já uma mudança de comportamento, de exigência, de cobranças para a política de gestão de barragens no nosso Estado. Bem, eu pretendo não me delongar, não vou entrar no método com relação à questão, posso contribuir de alguma forma, não vou entrar no método da questão estrutural de barragens, eu acho que os nossos amigos aqui podem falar melhor sobre isso, mas mostrar sim que tudo que estamos fazendo aqui envolve defesa civil, porque defesa civil, como nós dizemos, é muito mais do que uma instituição em si, é muito mais do que olhar a defesa civil do Estado e olhar, na verdade, um sistema. Então, a Assembleia faz parte, a NNM faz parte, a FEAM faz parte, os órgãos de segurança pública fazem parte, os poderes executivos municipais fazem parte, a população faz parte, ou seja, todos aqueles que podem contribuir de alguma forma para termos, nós podemos chamar, é uma palavra não tão usual, mas necessária, diante desse contexto climático, termos cidades mais resilientes. O conceito de resiliente é a vara que é envergada por um vento, mas que suporta e consegue prosseguir ou se permanecer estável. e precisamos caminhar para a construção de cidades mais resilientes, logicamente, com a cooperação de todos. E, nesse sistema, nós acreditamos nessa responsabilidade da Defesa Civil do Estado de poder, de alguma forma, articular e coordenar essas ações, com apoio mútuo de todos os órgãos. A Defesa Civil, ela está integrada ao Gabinete Militar do Governador e, na nossa estrutura, nós utilizamos muito a questão das agências regionais, sobretudo porque o nosso Estado é muito grande. Então, para acompanhar todos os nossos eventos de chuva, de seca, de barragens, é importante estar presente ou estarmos presentes através das estruturas regionais. E, logicamente, é com o papel técnico exercido aqui pela Defesa Civil sediada em Belo Horizonte. Nós, falar de Defesa Civil, a gente sempre vai dividir e ter como marco o desastre, ou seja, ações, e aí a gente divide em dois grandes eixos, ações que a gente precisa realizar antes do desastre, ou seja, pensar nele, mas antes dele acontecer, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, pensar em como evitar novos rompimentos de barragem, colapsos de barragem, antes que eles aconteçam. Então, isso é fazer gestão do risco e, logicamente, também trabalhar caso o desastre aconteça, muitas vezes, sobretudo os naturais, eles não são, não tendem a não ser controlados, como, por exemplo, um terremoto, que pode vir a ser inesperado, o que fazer e como responder melhor e acolher e atender a nossa população. Então, esses são os dois grandes eixos que a Defesa Civil, o sistema de Defesa Civil tem em mente. nessa evolução de Defesa Civil, nós temos algumas normativas que são importantes, a Lei 12.334, a Lei, aí vem mais recente, em 2019, a Lei Mar de Lamas, e os desdobramentos que vieram da Lei Mar de Lamas para cada instituição, e nós destacamos ali, como foi falado aqui, a própria resolução da INM, que é hoje um marco, uma grande referência na gestão de barragens, e a Defesa Civil também possui uma instrução técnica que tem por principal objetivo orientar os municípios na inserção de elementos de autoproteção, na instalação de mecanismos de alerta e alarma, na realização de exercícios simulados, ou seja, nas ações que o Executivo Municipal vai fazer para poder envolver melhor a comunidade na identificação de riscos e na atuação preventiva diante iminência de riscos vinculados à barragem. Em razão desse cenário que a gente vive hoje, a estrutura do Estado, ela se rearticulou e dentro da Defesa Civil foi criada uma diretoria que hoje cuida especificamente de ações em segurança de barragens. Então, nós temos ali toda uma equipe voltada para essas ações que atuam em parceria aqui com a FEAM, com a ANM, que busca hoje uma maior aproximação com os empreendedores, que trabalham em uma parceria direta com o Ministério Público e o Ministério Público da União, no sentido de realmente alinhar, de ouvir melhor a sociedade civil. Inclusive, nós já estivemos recentes com o senhor Euler, com o Júlio, tratando desse mesmo assunto e a gente sempre cresce com isso, com essas discussões, mas o grande potencial nosso tem sido promover essa interlocução no sentido de melhorar as ações de segurança de barragem em nosso Estado. Nós trabalhamos hoje também, junto com os demais órgãos, na aprovação dos planos de ação de emergência, logicamente, esse plano é, sim, diretamente influenciado pelos critérios que são adotados ou não pelas formas de segurança das barragens, sobretudo naquilo que vai impactar na área do que nós chamamos de zona de autossalvamento, que é o nosso ambiente de foco principal onde, em tese, estão as pessoas que podem vir ou não a ser, podem vir a ser afetadas no eventual rompimento. Mas, dentro das nossas atribuições, existe um decreto hoje, estabelecido no âmbito do Estado, que trata, que traz responsabilidades para diversos órgãos e para a Defesa Civil do Estado, nós temos aí tratado o sistema de alerta e alarme, foi falado aqui, eu pontuei, temos buscado discutir muito, de uma forma muito incisiva, essas questões de como aproximar mais da população, não só em reuniões, seminários, que é se uma massa, workshops, mas também de criar ferramentas tecnológicas para que as pessoas possam, no tempo oportuno, terem maior conhecimento dos desastres, incluindo os eventuais rompimentos de barragem. Nós temos, já vou aproveitar aqui, para não ser tão metódico, foi falado sobre a possibilidade de avançarmos com esses serviços de alerta e alarme, hoje, esse serviço, já existem serviços disponíveis, por exemplo, o sistema de emissão de alertas através do SMS, discutimos isso mais cedo, junto com os participantes dessa audiência, só que hoje está condicionada a participação voluntária do cidadão, então nós temos feito, inclusive, estamos com a campanha, que se chama Cadastre Aí, para aumentarmos o número de usuários de cidadãos, todo cidadão mineiro e também do Brasil, porque esse programa abrange o Brasil todo, ele pode se cadastrar, só que a gente, às vezes, cai naquela demagogia de que está disponível, mas, muitas vezes, ele não é ativo, então essa campanha veio para realmente chamar o cidadão a parar 30 segundos, que é isso que ele precisa, é ele pegar o telefone, abrir o aplicativo de SMS, digitar o CEP da sua residência no texto ali e encaminhar esse seu CEP para o número 4099, ou seja, essa ferramenta hoje, ela é voluntária, ou seja, só recebe o alerta quem é cadastrado, mas já existe, em razão de impasses com a própria Anatel, discussões junto à Defesa Civil Nacional para que tenhamos a utilização desses alertas de forma compulsória, inclusive, através do que a gente chamou de broadcast, cell broadcast, onde o cidadão que se encontrar num raio de interesse, por exemplo, num raio de área eventualmente impactada por uma barragem, independente de estar cadastrado ou não, ele ser, ele receber uma mensagem, receber um sinal no seu telefone para que ele possa ser assim, independente da sua vontade, já que é uma questão de emergência e segurança pública, ele ser alertado. Está em tramitação, nós tivemos recentemente uma reunião do Colegiado das Defesas Civis do Brasil, está avançando e temos uma grande expectativa dessa ferramenta ser aprovada até o final do ano. Outra missão da Defesa Civil é trabalhar nas questões que vão ser implementadas no resgate e evacuação das pessoas, mas nós acreditamos, foi a minha fala que mais cedo, nós temos que priorizar as ações preventivas, ou seja, preparar a população para identificar e saber que está numa área de risco e como atuar numa situação pré-desastre. E, logicamente, após o desastre, nós teremos ações dos órgãos de segurança pública para dar o suporte. Mas, a título de exemplo, como foi Brumadinho, e é o que acontece na zona de autossalvamento, por isso que ela leva esse nome, zona de autossalvamento, é porque é importante que as próprias pessoas tenham condições de também implementar medidas de autoproteção. Isso não se confunde com as ações que devem ser implementadas, sobretudo no campo geotécnico, de engenharia, para que a estrutura tenha condições geotécnicas de se manter estável diante eventos extremos. Então, essa é uma frente de atuação, mas, por outro lado, também, numa eventual, nós não podemos descartar a eventualidade, como que a população vai se comportar caso ela precise sair da zona de autossalvamento. Então, são frentes distintas que precisam ser trabalhadas, todas com seus pesos de valoração, mas todas importantes, mas que estão no nosso rol de atividades. Também, trabalhamos, junto com, orientando os municípios e os empreendedores e as concessionárias com relação ao abastecimento emergencial de água potável. Sabemos e reconhecemos que é um grande desafio e que será um prejuízo muito grande qualquer rompimento na região metropolitana, que afeta, em algum momento, serão afetados pontos de abastecimento significativos de entrega de água potável para as nossas cidades. É a majoração da zona de assalvamento, já existe, dentro do nosso decreto do Estado, que regula a lei Mar de Lamas, a possibilidade de majorar, junto aos demais órgãos que compõem essa força-tarefa no Estado, dentre eles, o SISEMA e o próprio IEFA, o limite dessa zona de autossalvamento, dadas as condições peculiares de cada área afetada por barragem, e também trabalhar com a extensão dos elementos de autoproteção, que foi o que já foi falado aqui. Hoje é importante ter essa cultura de identificação da área de risco, com placas, com identificação das rotas de fuga, pontos de encontro, e que faz junção aos mecanismos de sistema de alerta e alarme. E, só acrescentando com relação ao sistema de alerta e alarme, nós, logicamente, sabemos que todos os municípios e empreendedores possuem as suas plataformas próprias para poder mapear essas áreas, mas nós estamos avançando também em uma parceria com a ACMIG para poder disponibilizar aos municípios uma plataforma tecnológica onde eles conseguirão exportar as suas manchas de inundação, logicamente, com o cadastro das pessoas que já devem ser pré-cadastradas, que são aquelas que são o público-alvo principal que residem ou que transitam na zona de alto salvamento, e, com essa ferramenta, poder também emitir alertas através de push-ups, essa ferramenta, igual a gente recebe quando a gente recebe notificações de órgãos de imprensa como Itatiaia, o Tempo, diretamente do nosso telefone, logicamente, dependendo da ferramenta e da internet. Então, seria uma forma de redundância para poder ofertar aos municípios para eles terem uma gestão melhor e uma identificação melhor das suas áreas de risco, identificação das pessoas nessa área de risco, melhor comunicação e mais uma forma de entrega de alertas e também a ferramenta que vai se tornar mais operacional os seus planos que poderão deixar de sair do papel e estar ali em uma plataforma de controle mais operacional. Temos atuado efetivamente de uma forma muito... Foi um desafio esse ano, nós estamos presentes nos principais simulados, porque é onde nós acreditamos que a população, o empreendedor, a defesa civil do município, os órgãos de segurança pública têm a melhor oportunidade de avaliar aquilo que foi planejado. Foi colocado lá num plano um livro gigantesco, mas a efetividade de uma ação emergencial, nós conseguimos atestar isso através da realização de simulados. Então, as nossas equipes dessa Diretoria de Segurança de Barragem, junto com os demais órgãos também que tratam da gestão de barragem no Estado, têm potencializado a atuação e o estímulo aos exercícios simulados, que é a melhor forma que nós temos também de aproximar da população. Apesar de, a gente sabe que tem muita coisa disponível, internet, lei, mas a gente sabe que a população nossa precisa caminhar com proximidade. Então, os seminários orientativos, as reuniões públicas e o seminário, o simulado, propriamente dito, é a melhor oportunidade que nós temos de poder público estar próximo das pessoas. Também a realização de fiscalizações conjuntas, já tem sido, nos últimos anos, uma praxe do governo do Estado, junto à SEMAD, FEAM, ANM, Polícia Militar, Polícia Milambiente, Corpo de Bombeiros, Defesa do Estado, realizar fiscalizações nas estruturas das barralhas e também nas suas zonas de autossalvamento, verificando se, dentro dos critérios vigentes, essas estruturas estão adequadas. E outra ação importante da Defesa Civil tem sido a realização de capacitações, seminários. Você está aqui, por exemplo, nós realizamos na cidade de Itabira um workshop justamente para discutir a baixa adesão das pessoas nos simulados. Falei agora há pouco que é uma atividade muito importante, mas muitas vezes ignorada. Talvez pela ainda pouca cultura ou ainda uma cultura pequena de gestão de riscos no nosso Estado. Sabemos que as mudanças estão aí, que os eventos extremos realmente estão presentes, mas muitas vezes nós não necessariamente desconhecemos, mas ignoramos. E, às vezes, a falta da adesão das pessoas nesses simulados tem sido um desafio e foi pauta de um workshop recente que nós realizamos na cidade de Itabira. Nós promovemos recente, está em curso o primeiro curso de capacitação de coordenadores municipais de proteção e defesa civil. A gente faz questão de destacar aqui, apesar de a gente estar falando muito de estrutura de barragem, mas quem vai poder acompanhar de perto essas questões de barragem é o coordenador de defesa civil do município. E ela foi inserida recentemente no catálogo de profissões do Brasil. Então, é uma atividade, sim, ainda nova. Temos feito esse esforço e foi uma parceria junto com a WING de criar o primeiro curso de extensão para formar e qualificar esses coordenadores, porque eles terão melhores capacidades de poder questionar o nível de segurança de uma barragem, de orientar a melhor população, de realizar melhor um simulado, de discutir melhor com o empreendedor práticas viáveis ou não viáveis e poder conduzir para melhorias e aperfeiçoamentos no município, no local onde está instalada a barragem, que é onde, na verdade, acontece o desastre. E também temos mobilizado em outras ações, como o primeiro interventor, procurando aproveitar de outras instituições que estão presentes no município para fortalecer a ação de defesa civil, como tem sido o caso recentemente dos comandantes de polícia militar em todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais. Realizaremos, inclusive, no dia de amanhã, um seminário voltado à preparação ao período chuvoso. É um seminário importante porque é um evento significativo no nosso estado e a gente considera ali como um start ou um puxão de orelha, um momento de aproximar do município, dos atores que têm a responsabilidade de promover ações de segurança no seu município em razão das chuvas. É isso. Então, eu deixei aqui algumas, já algumas informações, sobretudo com relação a essa questão da utilização de ferramentas de alerta e alarme para a nossa instituição e creio que caminhamos com o fortalecimento da percepção do risco. Então, tudo que tiver a nosso alcance para incutir no nosso estado, em todos os setores, nós estaremos fazendo isso. Entregar melhores ferramentas com a própria utilização de mecanismo de alerta e alarme, uma plataforma de mapeamento de áreas de risco e cadastro de pessoas. E também com a inserção, acho que é uma proposta, a gente discutiu aqui quando foi falado sobre a questão dos pluviômetros. Já apresento aqui como talvez uma alternativa discutir isso com o próprio Ministério Público durante a celebração de novos termos de ajustamento de conduta, a exigência, talvez, para o empreendedor no raio da sua responsabilidade ali, ou tendo isso como origem, podendo ampliar também em outros territórios, a inserção de novos pluviômetros. Acho que é... Isso também, e agregar, porque isso deve ser de informação pública. Nós já temos diversas ferramentas que são subutilizadas, como, por exemplo, monitoramento de bacias, que o próprio Serviço Geológico do Brasil hoje faz, nas nossas principais bacias, que muitas vezes a população talvez até desconhece. Nesse caso do Proviômetros, a gente acha que é um caminho, porque requer investimento financeiro e pode ser, sim, uma alternativa para a gente poder ampliar, junto, logicamente, com a validação técnica dos órgãos de meteorologia do Estado, uma melhor seleção de locais para a gente ampliar a rede de pluviômetros no Estado de Minas Gerais. Acho que é um caminho que a gente vai poder defender isso também. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Tenente Coronel. Peço, então, a assessoria para formular um requerimento ao Ministério Público de que avalie a possibilidade de inserção nos termos de ajuste de conduta e, nas contrapartidas, a discussão sobre a ampliação da instalação de pluviômetros e a integração dos dados disponibilizados pelas empresas ao sistema público. E acho que também aos institutos de meteorologia, um pedido de providências para que amplie o número de pluviômetros públicos e também a integração de dados de empresas, municípios e do próprio instituto, fornecendo esses dados publicamente também através dos portais de meteorologia. Deu para pegar, gente? Porque a coisa a gente avalia daqui a pouco. Vou passar agora... Gente, nós estamos com uma outra audiência pública para acontecer e a assessoria está avaliando o que fazer. Talvez a gente mude de plenário rapidamente, mas, enquanto isso, vamos tocando que, às vezes, dá tempo. Queria passar agora para o Claudinei Oliveira Cruz, que está aqui representando a ANM. Oi. Boa tarde, deputada Bela. Boa tarde, Claudinei. Agradecer o convite aqui para estar aqui representando a ANM. Infelizmente, o diretor, o doutor Mauro não pôde vir, nem o nosso superintendente, o Luiz Paniago. Aí me coube essa missão prazerosa de estar aqui com minha amiga Alice, o Júlio, que já de longa data conhece lá do Copan, lá do CMI, o professor Euler, o tenente coronel, bem, a minha apresentação, por favor. Se puder colocar em modo a apresentação. A ideia, deputada Bela e demais, é a gente apresentar o que a ANM vem fazendo com relação à seguridade de barragens, talvez aí tentar responder algumas perguntas que aqui foram feitas, talvez não vão responder todas, mas a gente está aberto à discussão, o Júlio conhece a gente, a gente sempre, à medida do possível, a gente atende o mais rápido possível. E vamos lá, então. Certo. Então, vou começar aqui só para mostrar para vocês como hoje é estruturada a superintendência de segurança de barragem pela ANM. Mas hoje nós temos a superintendência que fica em Brasília, o Luiz Paniago, ele tem duas assessorias, e hoje nós somos divididos em quatro coordenações, sendo a coordenação sul, que pega ali do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, a coordenação norte, que baía e sobe até o Rondônia, e a central, que é Minas Gerais, que atualmente eu estou como coordenador, só fizemos uma... Por que uma coordenação só para Minas? Porque só Minas tem metade das barragens do Brasil. Então, assim, decidimos fazer uma para Minas. Temos a coordenação de risco, que ela fica responsável hoje só pelas barragens, a montante, e as barragens que estão descaracterizadas de novos projetos. Então, a gente decidiu que uma coordenação para esse foco seria muito bom, e foi isso que a gente fez. uma coordenação somente para barragens de descaracterização, barragens remontantes e novos projetos. E temos a divisão de monitoramento que cuida do nosso sistema de monitoramento remoto, que é o SIGBM, enfim, o nosso TI. Aqui, só para vocês terem uma ideia hoje de como está o nosso corpo técnico, que eu acho importante também, hoje nós temos 72 pessoas, incluindo estagiários, incluindo terceirizados, incluindo, enfim, todo o grupo. Em Minas, hoje, nós temos 18, só que em Minas, não dá para me ver aqui, mas é 18 mesmo, e todos têm, no mínimo, especialização, com a grande maioria mestrado, gente fazendo doutorado. Então, hoje, a nossa equipe, ela realmente é bem qualificada. O número hoje, é como foi dito logo no início, necessitaria demais, porque são mais de 400 barragens dentro da política, 900 barragens no total. na direita, vocês podem ver também a nossa missão, visão e valores. Porcentagem da equipe, você podia falar em número de pessoas? Está aqui embaixo, não é? Sim. Ali naquele gráfico em barras, tem as pessoas por estados. Eu acho que ele também fica bem claro, que em Minas, por exemplo, 18 pessoas. Estou atrapalhando aqui, mas... Não tem, não. A senhora queria saber... Aqui fala Central, Norte, Sul, S... Não, Central é Minas. O eixo Central é Minas. Só Minas. Só Minas. O eixo Central é Minas. É Minas Gerais. Aqui também a gente, os nossos ter parcerias e convênios, porque esse trabalho que vem sendo feito com barragem, a gente não está fazendo sozinho. Então, a gente tem um convênio com a própria FEAM, com o PTI, que é um grande parceiro nosso, que dá capacitação, então, fazer alguns projetos interessantes, que eu vou falar a seguir, o CREA, os outros órgãos, fiscalizadores, o Ministério Público Federal, o CDBD, que é a Comissão de Barragens. Daqui a alguns dias, vamos firmar um TAC, um termo de compromisso técnico com a própria Defesa Civil de Minas Gerais, o próprio Ministério Público de Minas Gerais. Amanhã a gente está recebendo cinco carros novos que o Ministério Público Estadual está cedendo para as barragens, para Minas Gerais. Então, esses parceiros são muito responsáveis também pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aqui. Dá para passar para mim aqui? Aqui, gostaria de ressaltar isso, que é um convênio que a gente tem com o PTI, que é o Pacto Tecnológico Itaipu, que, além dos cursos que eles oferecem para a gente já vários, desde 2020, cursos de capacitação, vários cursos muito agregadores para a gente, a gente tem um projeto com eles que é o sistema de alarme, de monitoramento e alarme. E qual é a ideia? A gente está em fase de desenvolvimento, a ideia é a gente ter as leituras dos instrumentos da barragem direto para a ENM, sem ter intermediários, sem ter um empreendedor no meio. Vai ser feito, assim que desenvolver o sistema, vai ser feito um teste piloto, com a barragem da Mosaic, em Araxá, para a gente ver como é que é essa questão de assimilar o nosso sistema com o sistema das empresas. Então, é um teste, é um projeto muito interessante, que, no caso, ele sendo, ele vingando, vamos dizer assim, a gente vai conseguir ter a questão dos monitoramentos em tempo real, sem intermediação do empreendedor. Vai ser vir direto, a gente vai receber os alarmes, os níveis de alarme, os níveis de emergência. Esse é um projeto que está em desenvolvimento, talvez o piloto a gente consiga fazer no meio do ano que vem, mas a ideia é um projeto muito interessante, e, se isso vingar, a gente tem que fazer, pelo menos, de início para as DPA Autos, algo desse tipo. Aqui um panorama, hoje nós temos 928 barragens no Brasil todo, sendo 456 insinidas na política, 207 em Minas Gerais, que é a que tem maior, dentro da política, que tem a maior quantidade de barragens. aqui a questão do DPA, hoje nós temos 268 barragens com DPA Autos, DPA Autos é aquelas que tem um potencial de dano alto, 152 DPA Médio, 40 barragens com DPA Baixo. Minas Gerais hoje tem 156, desconfigurou ali, 156 barragens com DPA Autos, o Pará 26 e o Mato Grosso 26. Ali nós temos também um gráfico interessante, que é a população potencialmente afetada. Nós temos aí 109 barragens que podem afetar de 1 a 100 pessoas, 32 barragens que podem afetar de 100 a 500 pessoas, 11 barragens que podem afetar de 500 a 1.000 pessoas, 30 barragens, eu não estou enxergando, mas de 100 a 5.000 pessoas, e 19 barragens acima de 5.001 pessoas. Então, esse é o cenário hoje da questão do DPA Auto, da população ajusante das barragens. Esse aqui é a DCE, que a gente teve, encerrou a campanha de setembro dia 30, mas foi até segunda-feira, que 30 caiu no sábado. Então, esse é o cenário recente, eu atualizei esse gráfico hoje de manhã. Então, nós temos, com relação ao nível de emergência, o que a gente tem hoje? Hoje nós temos 30 barragens em nível de alerta, 54 barragens em nível 1 de emergência, 6 barragens em nível 2, e nível 3, 3 barragens. A gente vê que nível de alerta, houve um aumento significativo, nível de alerta, devido à questão da DCO, para eu explicar mais para frente. Nível de emergência, a gente teve um aumento, mas devido a que caiu o nível 2 de emergência, automaticamente ela passa para nível 1. E nível 4, no ano passado, nível 4, nível 3, no ano passado, B3 e B4, ela saiu de nível 3, foi para nível 2, e já está solicitando nível 1 daqui, eu acho que talvez no mês que vem, a Vale já vai solicitar nível 1 de emergência. Opa, tem um outro ali interessante também. Dá para voltar, por exemplo, um para frente. O gráfico ali, a comparativa das DCEs é interessante também, a gente vê esse gráfico aí das não entregues, as DCEs não entregues e as DCEs entregues. Se eu não me engano, você consegue ver, eu juro, que número que é o azul ali? Quanto? 420. E o vermelho é? 31. Então, 31 não entregaram, e 420 tiveram entrega esse ano agora das DCEs. Com essas barragens embargadas hoje, nós temos um total no Brasil de 31, em Minas Gerais nós temos 25 barragens embargadas. E o restante, Amazonas 2, Pará 1, Mato Grosso 2, Rio Grande do Sul 1. Então, realmente, Minas Gerais, hoje, devido à quantidade, ela tem 25 barragens embargadas por não entregue do DCE. 5BM, que é o nosso sistema hoje, é um sistema integrado de gestão de barragens, ele é pioneiro no mundo desse sistema, ele ganhou, inclusive, um prêmio nos Estados Unidos. Ele nos dá aí um sistema de gestão, que possui características técnicas, a localização da barragem, ele tem a segurança de todas as barragens, garante a ação imediata e rapidez serve, porque hoje o empreendedor é obrigado, em tempo que aconteceu qualquer incidente, ele tem que informar isso, e a gente recebe isso automaticamente. Ele possui um módulo público, que é o web, que basta ter acesso à internet, se consegue. Os dados são os mesmos, só que você não consegue fazer a questão da gestão dos dados. Ele, aqui, para vocês terem uma ideia, ele é visto no mundo inteiro, a gente consegue ver quem está vendo, a gente vê que nos Estados Unidos, no Brasil teve 18 mil acessos no último ano, nos Estados Unidos, 365, Canadá, 57, e assim vai indo. É um sistema que é muito acessado. E ele também tem a parte móvel, porque quando o fiscal vai fiscalizar, ele vai com o tablet, e qualquer anomalia ou ocorrência que o fiscal vê, ele preenche o tablet, isso cai direto o SIG-BM. Então, ele é alimentado automaticamente pela fiscalização. A fiscalização vai em campo, consegue qualquer... Eu vi uma anomalia aqui que não estava descrita, ele faz isso, cai direto o SIG-BM. Tem o SIG-BM público também, que a gente consegue... É um bom programa para baixar, principalmente para fazer estatística, que a gente consegue baixar em Excel os dados. E através do SIG-BM a gente criou os nossos dashboards. Essa é a sala em Brasília, onde a gente tem vários computadores, com várias telas, com os dashboards. Esses dashboards têm integração com o SIG-BM, acompanha-se em tempo real. Então, qualquer notificação que tenha, tem um alerta, os alertas ficam piscando, a gente já recebe um e-mail. A gente também tem o dashboard do fator de segurança, que é outra coisa muito interessante. Porque de 15 em 15 dias, o empreendedor era obrigado a fazer a inspeção regular, e ele é obrigado a informar o fator de segurança daquele dia. Então, assim, nós temos esse dashboard. A gente vem acompanhando, de 15 em 15 dias, os fatores de segurança de todas as barragens. Então, quando começa, a gente percebe que está havendo uma queda, a gente entra em contato direto, o empreendedor, o que está acontecendo, a gente está vendo essa queda do fator de segurança, o que houve. Então, a gente já consegue entrar em contato rapidamente com o empreendedor. E temos o dashboard de estado de conservação. Quando tem uma anomalia, a gente consegue ver também e fazer essa estatística, quais estão melhorando, quais estão piorando. Daí, com isso, a gente, quando tem qualquer atenção, alerta, a gente recebe e-mail pelo celular, e também na caixa de e-mail. Então, a gente já recebe os e-mails dizendo o que houve, e a gente toma as providências cabíveis. Isso aqui também é só para demonstrar. Os equipamentos que a gente usa, que a gente tem o drone com câmera térmica, ele é muito útil. A gente consegue ver nas imagens à direita, a mesma imagem, só que com câmera térmica. Então, onde está esse azul é onde tem alguma umidade. Então, isso nos dá um alvo na fiscalização. O cara faz o sobrevoo. Vê que o maciço da barragem está mais azul, mais úmido, o primeiro ponto aí é lá. Então, isso é uma ferramenta muito útil. Aquele aparelho amarelo, a gente chama de epsômetro. Ele é para medir distância, altura, ângulo. Então, é laser, com precisão de milímetros. Então, aquelas barragens que tinham 14,5 metros, a gente vai lá e vê que realmente tem 16, 17 metros. Então, essas barragens de 14,9 metros acabou com isso. Então, a gente consegue realmente fazer essas medições em campo com uma precisão muito grande. Vistorias. Vistorias, nesse ano, essa tabela, ela é até julho. Então, esse gráfico, na verdade, ele já aumentou. Por exemplo, em Minas Gerais está em 78, hoje já está em torno de 120 barragens fiscalizadas, vistorias realizadas, feitas em Minas. Só para ter uma ideia aí do que a gente está... Isso que a gente está em greve, a greve continua em greve. Então, mesmo assim, continua fazendo vistoria. E a barragem não pode parar. A fiscalização não pode parar. Então, aqui, outro repórter mensal, que a gente torna público, a gente tenta fazer a maior transparência possível. Tem o repórter anual, o mensal e o anual, que tem todos os nossos trabalhos, tem todas as estatísticas que eu estou mostrando, tem isso, é só entrar no site da ANM, é público. Relatórios anuais de barragem, onde vem tudo escrito o que foi feito durante o ano. E os relatórios mensais, os relatórios de... Estou faltando. Exato. E de DCO também. Cadê o Paulo? É o outro incluído. Mas, enfim, o relatório... Hoje já está no ar o relatório de setembro. Então, se entrar no site, vocês vão ter o relatório de DCE de setembro. E tem os relatórios também de DCO, que é todo em junho. Também já está no ar, já há algum tempo, que foi em junho que fechou o ciclo. Algumas ações emergenciais que eu acho importante a gente falar, porque, quando a ANM é acionada em tempo hábil, a gente consegue realmente evitar alguns acidentes. Esse é lá no garimpo de Lourenço, no Amapá, onde a gente foi acionado, junto com a Defesa Civil local, a gente conseguiu... A barragem estava prestes a ter um galgamento, a gente, junto com a Defesa Civil e mais alguns voluntários, conseguimos fazer um vertedouro de emergência, onde não houve o galgamento da barragem. Aqui é a Serra Pelada, também a mesma situação, foi necessário fazer o vertedouro de emergência. Aqui é o Mato Grosso, também fomos acionados, e um dia a gente estava em campo, estava havendo um pipe. Aqui é uma vistoria com o Ministério Público Federal, desculpa, estadual, onde a gente ficou até famosa, as 12 barragens da Fantasma da Vale, foi onde a gente fez as vistorias em conjunto. Aqui é a Serra Pelada, de novo, a gente tem que ir lá todo ano, a Serra Pelada está abandonada, então, todo ano a gente tem que ir lá fazer essas manutenções. E, quando fala a gente, é a gente mesmo, com o inchado e tudo, porque não tem outro jeito. Aqui, o Mato Grosso, também, estava ocorrendo um pipe, o Mato Grosso também é um estado que tem muito problema com técnicas de engenharia, então, assim, a gente sempre temos muito problema de galgamentos em estruturas que não são feitas conforme o estado da arte. Bahia também houve um pequeno incidente, a gente também estava lá em menos de 24 horas. Aqui é Maranhão, nesse caso, choveu 400 milímetros um dia, aí esse DIC não estava cadastrado, ele não suportou, é um DIC não tinha nenhuma, foi feito sem engenharia nenhuma. Então, choveu 400 milímetros um dia, ele não aguentou. Aqui o DIC Liza, que todo mundo conhece, também, aí eu destaco a equipe da NM, que junto com mais alguns, o Ministério Público, a própria AECON, a Defesa Civil, tomou as providências imediatas, porque fizemos esse vertedor também de emergência, senão a barragem tinha rompido, porque ela já estava galgando. Esse é um exemplo de uma estrutura muito bem feita, que ele galgou por muito tempo e não rompeu. Mas foi feito o vertedor de emergência, e no outro dia ele já estava em nível 2, ele entrou em nível 3 imediatamente, no outro dia, com o rebaixamento do reservatório, ele entrou em nível 2 de emergência. Aqui é a Casa de Pedra, ali é o DIC de Sela da Casa de Pedra, que houve em 2002, houve um erosão e também na encosta. Foi até citado pelo Willer. Aqui, barragem B2, esse aí realmente nos preocupou, porque não atingiu o maciço, mas chegou perto, e no dia 8, se não me engano, foi que houve esse canal de cintura, na barragem B2, e ela entrou em nível de emergência 2, depois a empresa, que é a CSN, fez os reparos, fez um vertedor novo, que é aquela foto ali. Aqui é a Celomital, que também foi na mesma época, houve uma erosão, essa barragem está em nível 3 de emergência. aqui é a unidade, isso aqui é na município, é Goiás, também Goiás, também a gente foi pontuais, mas a gente imediatamente estava em campo. Aqui, alguns benchmarks que a gente vem fazendo, a gente veio do Mocha, nos Estados Unidos, que é a agência deles de segurança do trabalho, só para mineração, lá as instituições especialistas, a fiscalização deles é mais focada nas minerações de carvão, barragem é montante lá, mas é outra estrutura. essa visita foi interessante, que a gente verificou que nós não devemos nada para os americanos, muito pelo contrário, a gente tem muito a que ensinar. com relação ao que a gente vem passando daqui para cá, as nossas técnicas, o que vem sendo desenvolvido no Brasil, é benchmark no mundo. Isso também eu acho que tem que ser deixado claro. A gente voltou muito satisfeito, porque a gente viu que a gente, na verdade, a gente foi lá para aprender, aprendemos com eles, que é outra cultura, outra técnica, mas a gente tem muito a que ensinar também. Aqui, esse ano, o pessoal foi para a China, o Paniago e o Álvaro, a China tem 10 mil barrares de mineração, sendo 7 mil em operação, e lá eles têm algo parecido com o que a gente está pretendendo fazer aqui, que eu falei com o PTI, aquela sala de monitoramento é da província, então, a província é ligada aos monitoramentos, a sala de monitoramento das empresas. Então, eles têm, em tempo real, o que é o monitoramento das barragens. É parecido com o que a gente está planejando para cá. Na resolução 95, que tem algumas novidades, eu acho que é uma resolução que tem que melhorar, é uma melhoreia contínua, claro, mas ela trouxe algo muito importante no OVOS, a DCO, que também é um instrumento único no mundo, que tem que ser melhorado com o tempo, mas é um instrumento a mais que a gente tem para poder fiscalizar o regulado, que é através do Pai BM, para ter um auditor externo, que ele vai verificar se o Pai BM dele está operacional ou não. Então, é uma ferramenta importante. Uma vez que a Defesa Civil está aqui, ela pode corroborar, o Pai BM é multidisciplinar, então, você tem várias pessoas. Então, a gente chegou à conclusão que só a INM não ia dar conta de verificar isso. Então, a gente criou essa ferramenta, que é a DCO. O artigo 24, que eu acho que é o grande questionamento do Júlio, do Euler, a gente está lá, a questão do tempo de retorno, para as barragens, DPA abaixo, 500 anos, DPA médio, 1.000 anos, DPA alto, 1.000 anos, ou PMP. Hoje, a deputada Bela Sora até falou a questão de revisar 24, hoje é feita dentro do Estado da Arte. O que tem hoje, para se ter uma referência técnica, é a PMP do jeito que é calculada hoje. Tanto que eu trouxe até alguns exemplos interessantes, para a gente depois debater, se for o caso, lá pegando a estação meteorológica da barragem Itatinga, que fica em Bertioga, em São Paulo, a chuva que ocorreu lá é um tempo de recorrência de 500 anos. Então, quando a gente fala 600 milímetros, alguma coisa assim, a gente pensa que é 10 mil anos, não, foi uma chuva de 500 anos. Então, a gente chega à conclusão que o município não estava preparado, foi aquilo que a gente falou, a culpa não é da chuva. Um tempo de recorrência de 500 anos não é tão exorbitante. Mas foi 500 anos e o município, com certeza, não estava preparado. Isso é uma lição que a gente tem que pegar para todas as áreas. E, quando a gente vem aqui, o PMP lá, a década milenar da Gortioga, para 24 horas, é 935 milímetros. Então, quando a gente vem aqui para Belo Horizonte, a estação provométrica da ANA em BH, 24 horas, a PMP, mil anos aqui, é 260 milímetros. Então, por que essa diferença? É que são microclimas diferentes. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Eu acho que, sim, concordo com a preocupação do Júlio, corroboro com ela, mas a gente não pode simplesmente pegar os 600 milímetros e jogar para cá. A gente tem que fazer um estudo, a gente tem que se preparar para isso. Eu tenho um estudo com o professor Tucci e a professora Assunção que estão fazendo já há dois anos, justamente de verificar essa questão da PMP. Eles estão chegando à conclusão que, em 50 anos, devem aumentar de 10% a 15% em alguns locais aqui de Minas Gerais. Então, hoje, a 24, ela está atendendo o que se tem no Estado da Arte. Então, assim, a gente tem que melhorar a fórmula, a Júlio já estava conversando no PMB, tem, mas como fazer isso? Tem que chamar a academia, tem que chamar representantes da sociedade civil, chamar os empreendedores que também são interessados, a ANM, a FEAM, enfim, todo mundo, sentar assim, como é que a gente vai fazer? Vai elaborar uma fórmula? Quando isso estiver equacionado, a ANM, sem problema nenhum, muda a resolução na mesma ordem, a gente não tem problema com isso. Tanto que nós já estamos prevendo uma revisão para o ano que vem da 95. Aqui outra coisa que a 95 trouxe que é muito importante, só mais uma questão com relação, outra ferramenta que a gente tem com essa questão de PMP, de segurança hidráulico, são as DCEs e a própria revisão periódica, porque, às vezes, quando a gente fala de DCE, de revisão periódica, o pessoal só pensa em fator de segurança. Ela não olha só isso, ela vê a segurança hidráulica também. Então, para alguém atestar a segurança, ele tem que verificar toda essa questão, revisar a questão da segurança hidráulica, revê tudo isso. Então, ela envolve, principalmente, a revisão periódica, ela envolve toda essa questão, o contexto, não é só simplesmente o fator de segurança. Outra novidade que a Resolução 95 trouxe, que eu acho muito importante, é a questão do processo de gestão de risco. Gestão de processo de gestão de risco. Então, ele tem que fazer uma análise de risco, classificar os riscos, e quando se fala classificar os riscos, são todos os riscos envolvidos na barragem, inclusive os hidráulicos, e verificar se ele está aceitável, no ALARP, que é tolerável, e inaceitável. Se estiver inaceitável, a barragem tem que parar a operação imediatamente, e entra em nível de alerta. Aqui, só para contextualizar, os níveis que nós temos hoje são de alerta, nível 1, nível 2, nível 3. Nível de alerta é quando ele tem a pontuação 6 na mesma coluna de estado de conservação, ou seja, ele vai lá e identifica, por exemplo, a surgência. A surgência coloca 6. O 6, o que é um 6? O 6 é que tem uma anomalia e não foi tratada ainda. Se repetir por duas vezes seguidas no mesmo extrato, cada extrato é de 15 em 15 dias. Ele recebe um alerta. Ou uma anomalia que não implica em risco imediato para a estrutura, mas que merece atenção, também alerta. E a critéria da ANM. Nível 1. Quando aquele pontuação 6 que eu disse, ele persiste por quatro vezes, nível 1. Pontuação 10 em qualquer estado de conservação, ou seja, ele tem uma anomalia que merece nota 10, nível 1. DCE, negativo ou não entrega, nível 1, fator de segurança menor que a norma, borda livre em desconformidade com o projeto, também. E se o sistema de conservador não estiver dimensionado com o tempo de retorno exigido. Nível 2, anomalia que não está controlada entre nível 2, fator de segurança menor que 1.3 ou 1.1, o drenado, e o não drenado de 1.2 a 1. E nível 3, ruptura imediata da estrutura, ou fator de segurança drenado menor que o ponto 1, ou fator não drenado menor que 1. Aí agora, o grande desafio nosso aí é a questão das Pires. Até hoje, as Pires estão de responsabilidade dentro da NM pelo setor de fiscalização de Lavra, mas a diretoria e o colegiado observou que Pires realmente tem uma prioridade na gestão da NM e que precisa-se realmente equacionar isso o mais rápido possível. Com isso, eles deram essa atribuição para a superintendência de barragem. Então, hoje as barragens, hoje não só barragem, vai ser barragem e Pires. Inclusive, o próprio nome da superintendência vai ser mudado. Só tem que fazer algumas questões internas, mudar o regimento para passar essa responsabilidade para nós. então hoje, esse gráfico, essa tabela, a gente tirou da FEAM, de 2016, mas é o que mais se tem hoje. Então, nós temos como que é os métodos de disposição de rejeito hoje em Minas Gerais, isso em 2016. Barragem, 92%, e pilhas, empilhamento, 5%, e o restante a gente vê que é menos de 1%. Então, com estudos que a gente vem fazendo, principalmente através do RAL, que é o relatório anual de lava, a gente acredita que hoje tenha-se 75% das barragens e devido à questão dos empilhamentos drenados, isso já aumentou, já foi para quase mais de, quase 20%. Então, esse é o possível cenário, são dados ainda preliminares, mas a gente acredita que está esse estágio aí hoje. Hoje, esses dados, a gente tirou do RAL, que é, como eu disse, preliminar ainda, é preciso fazer um diagnóstico bem preciso, a gente vai fazer assim que as pilhas vierem para a superintendência. Hoje, em Minas Gerais, nós temos aproximadamente 1.142 pilhas, daí o Rio Grande do Sul, 703, não, por que o Rio Grande do Sul? Por causa do carvão, depois o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, o Espírito Santo por causa da rocha ornamental, então, existem muitas pilhas, essas pilhas aqui é tudo, é pilha de estére, pilha de rejeito. Então, Minas hoje está na frente mais uma vez. Então, a gente só fazendo um comparativo com as barragens, então, Minas hoje teria 347 barragens e 1.142 pilhas. Então, hoje, nós temos um dado preliminar, 5.872 pilhas no Brasil e 942 barragens, eu não estou enxergando aqui. Então, esse é o cenário hoje, um cenário preliminar de a gente comparando pilhas com barragens. Então, qual é o nosso desafio a partir do momento que essas pilhas vierem para a superintendência, que devemos chamar superintendência de exposição de rejeito ou superintendência de barragens e pilhas de estéreo e rejeito? O diagnóstico bem detalhado que a gente precisa fazer, um diagnóstico bem detalhado, quantas pilhas realmente tem, qual é o potencial delas, quantas pilhas estão a montar de barragens, estruturar a agência, equipe, que é outro desafio. Nós estamos recebendo agora mais 20 servidores que passaram no concurso, 25, mas não é o suficiente, vocês viram, 5 mil pilhas mais 900 barragens, é muita coisa. Um sistema, fazer um sistema idêntico com o SIG-BM, mas para pilhas, fazer o cadastro, inclusive, que o Eurio falou, a nossa ideia é espelhar o que se tem hoje na barragem para pilhas. É por isso que a diretoria mandou isso para a gente, a gente já tem uma certa expertise, a ideia é passar essa expertise para pilhas. E regulamentação, hoje, existe uma regulamentação que é a NRM19, da NM, mas ela precisa dar um upgrade nela, porque ela precisa dar uma melhorada. Então, esses são nossos desafios com relação à pilha. Obrigado, aí está o meu e-mail, tem o meu contato, mas espero que tenha atendido a expectativa. Obrigada, Claudinei. Nós temos acompanhado a evolução, de fato, da NM central aqui em Minas Gerais, no incremento de estrutura pessoal e competências. Sei que, por, inclusive, vocês estarem em greve, estão pedindo reforço, reforço nas carreiras, reforço de pessoal. Toda audiência pública que a gente tem a oportunidade de estar com vocês, a gente sai com um pedido de providências, nesse caso, ao ministro de Minas e Energia, para que aumente o número de servidores da NM e melhore os planos de carreira. Acho que esse pode ser um requerimento, porque sei a importância que é a reestruturação desse setor, que antes dos crimes, talvez, de Mariana e Brumadinho, estavam muito mais desestruturados. Nessa semana passada, nós estivemos na barragem de Caldas, nas estruturas da INB, e sabemos que foi graças a uma intervenção da NM em 2018, que, finalmente, esse problema veio à tona e que agora a gente tem mudanças estruturais nas barragens e nas pilhas. E acho muito importante que as pilhas sejam inseridas no sistema, porque em muitos lugares, como, por exemplo, em Caldas, na INB, as estruturas de pilhas são ainda piores, problemas ainda mais graves do que as barragens de rejeito, porque a chuva ali leva todo aquele material radioativo para os cursos de água que estão logo abaixo das pilhas de rejeito. As pilhas foram construídas em cima de nascentes, córregos e cursos d'água. Então, eu acho muito pertinente essa evolução da INM para essas questões, e que bom saber que vocês também estão atentos aos eventos climáticos, como apresentou aí. Então, fica esse requerimento de reforço da estrutura da INM. Eu vou passar agora, então, para a nossa última convidada, a última, mas não menos importante, a Alice Libani, que é da FEAM, está aqui representando o presidente da FEAM, Renato Teixeira Brandão, para falar também sobre o trabalho da INM em relação à fiscalização de barragens e à discussão de eventos extremos. Depois, também, o Fórum São Francisco quer comentar um pouco as apresentações, faço para vocês antes de a gente encerrar. Mas vou passar para a Alice agora. Obrigada, deputada. Aliás, boa tarde a todos. Agradeço e parabenizo muito, especialmente, a deputada Bela, por estar promovendo essa audiência e essa discussão que nos é tão cara, mas uma discussão qualificada, com elementos técnicos e trazendo aqui vários atores que estão envolvidos no tema, para a gente conseguir realmente trazer uma clareza maior para a sociedade e tentar apontar as necessidades de avanço que são sempre importantes para garantir a segurança de todos. Falo aqui como diretora da área lá na FEAM, mas especialmente como servidora de carreira aqui da FEAM, há muito tempo, e corroboro a fala da deputada e do Claudineide que o fortalecimento dessas instituições é fundamental para garantir o avanço da segurança da população como um todo, como o presidente coronel Eduardo também colocou isso aqui. E eu queria ressaltar, eu não vou fazer uma apresentação, mas eu queria ressaltar alguns dados importantes. A gente acompanhou a apresentação do Júlio Grilo e do Euler com muita atenção dizer que houve muito avanço nas instituições de controle desde, infelizmente, o desastre que a gente presenciou aí da Vale, em Brumadinho, da Samarco, em Mariana. A edição da Lei 23.291 é um marco extremamente importante para o Brasil e para o mundo também, e é um fruto dessa casa que veio daqui. e a gente atua sob o guarda-chuva dessa legislação. E aí o Júlio Grilo trouxe a importância de que a legislação estadual pode, e sempre que necessário, deve ser mais restritiva do que a federal. E nesse ponto, especificamente, das vazões, das precipitações, quero deixar claro aqui que somos, porque essa casa, a legislativa, aprovou uma lei que já exige, desde 2019, a deca milenar, a vazão deca milenar para os projetos de drenagem das barragens. Então, Claudinei trouxe aqui a questão do artigo 24 da Resolução 95 da NM, com critérios, a gente acabou de observar a apresentação dele, mas aqui em Minas já é mais rigoroso e mais restritivo. Para a gente, não importa o DPA, a deca milenar para a vazão do projeto de drenagem das estruturas, ela deve ser seguida. Então, nesse sentido, estamos a favor da segurança e sendo mais restritivos. Mas concordo que a gente precisa aprimorar. Então, por exemplo, a gente poderia ter nesse dispositivo da legislação, e aí não depende de uma alteração interna da FEAM, mas sim da lei, para a adoção da deca milenar ou PMP, aquela que for mais rigorosa e mais restritiva. Mas é isso que a gente tem visto que os projetos têm adotado. eles têm trazido os cálculos da PMP da deca milenar e adotado aquela mais restritiva. E aí, quero trazer aqui, o Euler, com muita propriedade, trouxe vários apontamentos muito relevantes, e ele falou, até colocou, olha, essas barragens que estão aí em Minas Gerais, num cenário de condição mais crítica, tanto em termos de chuva, quanto também de condição geomorfológica, mas dizer que, por exemplo, peguei aqui os dados da barragem de rejeitos de Germano, da Cava, lá ela foi dimensionada o extravasor para uma PMP de 24 horas estimada em 700 milímetros. Então, estamos aí ainda a favor da segurança. Peguei também aqui os dados de Forquilhas 3, perdão, de Maravilhas 3, e a gente tem o projeto do extravasor, aí a gente vê as discrepâncias. Nesse caso, a Deca Milenar, ela está um pouquinho abaixo da PMP para o período acumulado. Então, acho interessante que a resposta que eu vi aí, que o Euler até mostrou na apresentação da FEAM para um questionamento em que relacionou a PMP com a... foi a PMP com a vazão, com a precipitação. Acho que ficou um pouco descontextualizada da interpretação, faltou talvez a FEAM esclarecer melhor esse dado que foi apresentado. Não quer dizer que os projetos são dimensionados para aquele valor. Não. Acho que a FEAM não entendeu o questionamento agora que nós estamos aqui em um contexto entendendo melhor esse questionamento. Mas, por exemplo, em que pese a gente tenha uma Deca Milenar menor do que esses valores tão elevados, de 500 milímetros, nas regiões aqui de Minas Gerais, os projetos, até para beneficiar uma maior segurança e adotando as melhores práticas, não adotam isoladamente só a Deca Milenar. Então, analisa toda a condição e todo o contexto. Nesse caso aqui que eu peguei de Maravilhas 3, foi adotado o valor da vazão da PMP para o período acumulado de cinco dias, que chega a 775 milímetros. Então, se a gente pegar a vazão, perdão, a precipitação Deca Milenar da região, vai dar muito menor do que isso. Mas o projeto do extravasor considera uma precipitação muito maior, adotando as melhores práticas para um intervalo de cinco anos para uma PMP que dá um período acumulado e uma vazão possível de ser feito o trânsito de cheia de 775 milímetros. Peguei aqui também o dado, por exemplo, de Forquilhas 3, que também é uma barragem que nos preocupa sobremaneira, que está em nível 3. E a gente tem o cálculo do extravasor para 10 mil anos, para um período acumulado de cinco dias de 611 milímetros. Então, muito maior do que a Deca Milenar, se a gente vê isoladamente nos reportes de precipitação. é extremamente relevante a gente está debatendo esse tema. Eu fico muito feliz com essa provocação do foro, mas queria também dizer aqui que as instituições que estão aqui representadas, acho que já conseguiram demonstrar que a gente leva com muita seriedade tudo o que a gente está discutindo. Precisamos de aprimoramento, como a gente estava conversando aqui até anteriormente. Acho que, para esse caso dos eventos extremos, a gente precisa ficar retroalimentando continuamente os nossos modelos, porque essas vazões deca milenares, como o Júlio Grilo comentou, eu ler também, claro que ela está mudando o comportamento a partir desses eventos extremos. Então, a gente precisa de aprimorar esses modelos e os dados de entrada para calibrar bem os modelos. Então, acredito que é uma das melhores sugestões de encaminhamento que a gente tem, para além da questão da prevenção, que o Tenente Coronel colocou aqui, que eu acho que hoje é o que tem para agora. Estamos com eventos extremos, temos necessidade de revisão de modelos, a ciência tem que avançar, enquanto avança e discute, a prevenção é o melhor remédio para todos nós. então, fazer essas comunicações em massa, compulsoriamente, para todos que estão ali, eu acho que hoje é o principal. Mas também aumentar a rede de monitoramento, que a deputada agradeço também, a deputada colocou como um requerimento de aumentar a rede de monitoramento de pluviômetros, porque eu posso ter um brilhante modelo, matemático, mas se eu não tiver bons dados de entrada, ele não vai me dar resultados fidedignos. Então, a gente precisa monitorar mais com melhores práticas, com monitores automáticos, como o Euler colocou, por telemetria, integrados, e disponibilizar isso para acesso público, porque aí todos os estudiosos vão poder se debruçar e a pesquisa e a ciência vão cumprir o seu papel, que é pegar esses dados e trabalhar evoluindo os modelos. respondendo ao tema dessa audiência, qual o impacto e o que a gente pode fazer, eu entendo que são principalmente aumentar essa rede de monitoramento dos dados meteorológicos para alimentar os nossos sistemas e a gente fazer um acompanhamento muito mais próximo entre a academia e os órgãos reguladores, mas o que eu vejo é que hoje o que se tem, como foi até uma fala do Claudio Ney, no Estado da Arte é o que está na nossa legislação. E aqui em Minas, graças à Assembleia, mais uma vez aqui, reitero, a gente está a favor da segurança para a década milenar. Poderíamos aprimorar aqui a legislação no sentido de podeca milenar ou PMP, aquilo que for mais restritivo, e levando em consideração os períodos, que às vezes só o valor isolado pode levar a equívocos, mas o período também de duração dessas chuvas. Mas a gente tem visto que os projetistas têm adotado isso nos projetos. É claro que aqueles, por exemplo, esse de Germano é da década de 70 e considerou algo que hoje ainda é uma boa prática. Então, acho que a seriedade dos profissionais também é essencial, que nem sempre só o avanço tecnológico vai conseguir trazer todas as respostas, continuar com essas melhores práticas de engenharia também, acho que é fundamental. Então, deputada Bela, coloco mais uma vez a FEAM à disposição. A gente precisa avançar muito ainda em todos esses procedimentos que a gente falou, de prevenção, dos sistemas de alerta que a gente tem, da análise, da documentação que a gente recebe, mas acredito que esses encaminhamentos ajudam muito a gente garantir a segurança, a estabilidade dessas estruturas, principalmente aqui no Estado de Minas Gerais. Obrigada, agradeço a todos e estou à disposição. Obrigada, Alice Libani. Da mesma forma, nós temos lutado pelo cumprimento do acordo judicial que se refere ao plano de carreira dos trabalhadores do SISEMA, fizemos uma audiência importante na semana passada, estamos com vários requerimentos já da comissão tramitando para que a gente consiga garantir que esses profissionais tenham condição de trabalho, tenham um número suficiente dentro do Estado, porque a gente sabe que isso é fundamental para garantir a vida das pessoas e também a defesa do meio ambiente. Agora, eu entendo que a resposta que a Secretaria de Meio Ambiente deu para a Assembleia Legislativa quando coloca que as barragens estão projetadas para aguentar de 350 milímetros a um pouco mais, ela, sendo uma resposta oficial, é uma resposta preocupante, porque 350 milímetros de fato talvez não comporte o que significam os eventos extremos. E a gente tem visitado algumas barragens de rejeito aqui em Minas Gerais e quando a gente interpela o empreendedor, a mineradora sobre por que rejeito extravasou da barragem, a culpa sempre é da chuva. Isso aconteceu na barragem da CSN, que nós fizemos a visita técnica junto com o Euler, inclusive, esse ano. A gente sabe que a Semagem inclusive aplicou multas à CSN, mas a justificativa foi que choveu demais. A mesma coisa, as barragens da INB que ainda não teve a fiscalização da SEMAD, inclusive a gente vai colocar isso no relatório, a gente entende que por ser Minas Gerais deveria haver uma atuação complementar da NM, mas a gente vai colocar. Mas a mesma coisa, a INB disse que é porque choveu demais e aí entupiu o extravasor, a mesma coisa aconteceu com a justificativa do empreendedor para o caso do DIC Lisa. Então, a gente vê que os empreendedores estão colocando a culpa nas chuvas e não pode ser assim. A gente tem que se preparar para um contexto de chuvas acentuadas e crise climática. E eu acho que é esse o sentido aqui dessa nossa reunião com convidados, para que a gente consiga, de fato, aprimorar ainda mais para cenários mais conservadores, cenários mais extremos, a política de segurança de barragens. E agradeço ao Fórum São Francisco por ter nos provocado nesse sentido enquanto Comissão de Meio Ambiente. Passo, então, para o Júlio Grilo, porque queria comentar um pouco as falas. E aí, com isso, acho que a gente amarra a nossa audiência. Bom, muito obrigado novamente. Eu vou ser bastante breve, mas eu queria fazer quatro comentários aqui. Antes de mais nada, assim, elogiar a participação de todos, porque, realmente, essa foi uma mesa bastante colaborativa. isso é ótimo para a gente. Mas eu queria colocar quatro assuntos aqui. O primeiro deles diz respeito à Defesa Civil, FEAM, Agência Nacional de Mineração, o Ministério Público, que deveria estar aqui, e a própria Assembleia. Que é o seguinte, as manchas de inundação e zonas de autossalvamento. Essas manchas de inundação e zonas de autossalvamento, elas foram, vamos dizer assim, calculadas ou dimensionadas em função do volume de rejeitos da barragem. Isso aí já foi dito aqui na apresentação do Euler, mas eu queria fazer um reforço. Se uma barragem romper em função de um evento extremo, tanto a mancha de inundação quanto a zona de autossalvamento não serão aquelas que estão hoje sendo consideradas, elas serão muito maiores. Porque, além do volume aumentar em função das chuvas, nós vamos ter um material mais fluido. Isso vai fazer com que a mancha alargue e com que a velocidade do derramamento seja maior. maior. Um exemplo que eu costumo citar é o seguinte, em Brumadinho, quando rompeu, a velocidade de saída do rejeito daquele dique ali foi de mais ou menos 75 km por hora. 10 km abaixo, a velocidade era de 1 km por hora. Se for como decorrência de uma chuva, 10 km abaixo não vai estar 1 km por hora. Vai estar uma velocidade muito maior. Porque o material é mais fluido. Então, na minha opinião, todas essas manchas de inundação e zonas de alto salvamento têm que ser recalculadas. Porque nós estamos alterando consideravelmente o volume e a velocidade. Então, essas manchas têm que ser recalculadas. O segundo é o seguinte, aqui para o Claudinei. Claudinei, eu falei isso na reunião daquele comitê de barragens. mais de uma vez, mas eu acho que é importante ressaltar aqui novamente. Eu sou uma pessoa que vem da área de sistema de informação. Eu trabalhei 50 anos com sistemas de informação. Eu achei que o SIG-BM é um sistema bem estruturado, tem um bom projeto lógico, mas ele tem um erro conceitual grave na minha concepção de quem passou 50 anos desenvolvendo grandes sistemas de informação. É que ele é 100% assentado em autodeclarações. 100% não, desculpa, é a parte que quando vocês fazem as suas fiscalizações, vocês lançam ali. Mas os dados básicos, eles são 100% resultantes de autodeclaração. E a autodeclaração, ela nos ajudou no rompimento de Brumadinho, no caso de Mariana, no caso da mineração aqui da GUT, e o maior e mais significativo exemplo para mim, no ano de 2022, mais de 50% do ouro que foi exportado pelo Brasil era ilegal, fruto de autodeclaração. Então, quer dizer, você monta um sistema maravilhoso e assenta ele em cima de autodeclaração, ele perde a confiabilidade. É basicamente isso. o terceiro item que eu gostaria de colocar é o seguinte, eu concordo e acho que abri minha conversa aqui, quando eu falei a primeira parte, que, vamos dizer assim, essa resolução 095, ela está muito boa. O artigo 24, para mim, também, é muito bom. O conceito da chuva decamilenar ou do PMP, também muito bom. O único problema que tem nisso é o seguinte, eles têm inércia. Você ressaltou muito bem o seguinte, opa, nós temos que aumentar a frequência desse cálculo. O fato é o seguinte, a revisão que eu acho que tem que ser feita no artigo 24 da resolução 095, é justamente para eliminar o problema de inércia. Porque não adianta nós esperarmos que daqui a 10 anos esses cálculos tenham sido reajustados pela fórmula. o reajuste tem que ser agora, a coisa é urgente. E essa é a única questão que eu coloco sobre o artigo 24. Não estou questionando, vamos dizer, a clareza, a eficácia, estou questionando a eficácia da fórmula, não estou questionando a clareza dela. E o último item que eu gostaria de falar é sobre uma coisa que foi falada também pelo Euler, por mim, mas que nós temos que reforçar. o Brasil, a NM, a FEAM, nossos órgãos técnicos, todo o nosso questionamento de barragem, não está olhando para um fator que nós fomos descobrir que existe só agora, quando deu aquele problema lá em, eu acho que Guangzhou, na China, que é o fator de erosividade. Nós não calculamos as erosividades das nossas chuvas e esse talvez seja, no caso, vamos dizer, de provocar o rompimento de barragem, talvez seja um dos índices mais importantes. Então, nós deveríamos, talvez, começar a estudar a questão da erosividade e acrescentar essa questão da erosividade à resolução 0,95 ou aos procedimentos internos da própria FEAM. Mas isso é uma coisa que tem uma certa urgência. E o trabalho, a nota técnica desenvolvida pelo fórum, pelo Euler, ele te traz ali todas as fórmulas, toda a forma de se calcular essa erosividade. Eu acho que isso urgentemente tem que ser observado pela ANM e pela FEAM. Seriam essas minhas observações. Eu, novamente, agradeço muito, achei muito produtiva a nossa reunião aqui de hoje. Muito obrigado. Deputada Bela, claro, só um ponto, acho que, claro, com a palavra. Excelente também, não é, Júlia, essas colocações. Só trago aqui uma reflexão sobre a questão da autodeclaração. No meu entendimento, a Lei Mar de Lama Nunca Mais, a Estadual 23291, ela mudou isso e a gente tem percebido bastante já na prática essa mudança de comportamento. Hoje, quem declara os dados para a FEAM não é o empreendedor em termos de DCE, dos relatórios do RTSB, o relatório técnico de segurança de barragem. É o consultor, é o auditor independente. Pela Lei do Mar de Lama, a gente teve essa mudança e a FEAM adotou critérios para credenciar auditores. e a gente tem tentado fazer reuniões com esses auditores para mudar uma cultura mesmo, uma forma de pensar que eles são auditores que estão atuando para o Estado. Quem está pagando o trabalho deles são as empresas, mas são auditores independentes que devem reportar essas informações. Tem informações que ainda são declaradas pelo empreendedor, mas são aquelas de uma frequência menos passada. Mas essa mudança a gente percebeu como muito salutar de não ser tão autodeclaratório assim, mais 100%, porque a gente tem a figura do auditor mais ativo e, inclusive, com alguns questionamentos de até descredenciamento de um ou outro auditor que a gente eventualmente possa identificar uma atuação que não esteja adequada com o que a legislação colocou. só esse ponto. Ok. Muito obrigado. Obrigada, Alice. Obrigada a todas as pessoas. Eu queria agradecer a paciência que esperaram para a gente iniciar esses debates, agradecer também a qualidade das informações trazidas por todos, pela Defesa Civil, pela ANM, também pela FEAM, e, em especial, agradecer o trabalho do Fórum Permanente de São Francisco, que, nesse dia, do São Francisco de Assis faz um debate tão importante que vai gerar requerimentos que nós vamos ficar de cima para cobrar que, de fato, gerem mudanças de comportamento por parte dos órgãos de controle. A gente vê que essa mudança já começou, a gente tem hoje um controle, uma fiscalização maior sobre barragens de rejeito, mas eu concordo que é preciso aprimorar ainda mais. concordo também com a moratória de novos licenciamentos em áreas que já estão extremamente impactadas pelo risco de rompimento de barragens de rejeito ou mesmo por eventos que, não sendo desastres de tamanhos estratosféricos, acontecem o tempo inteiro, que são extravasamentos de materiais, deslizamentos de diques e outras coisas bastante graves que vêm acontecendo no nosso Estado. Então, agradecer o trabalho de vocês, colocar essa comissão sempre à disposição, meu mandato também sempre à disposição. Claro, Will. Só uma observação, acho que essa audiência de hoje foi bastante interessante, muito importante, e eu gostaria de solicitar aos órgãos presentes, aos que não tiveram também oportunidade ou possibilidade de estar aqui, de a gente abrir um canal de diálogo permanente com a sociedade civil, não só apenas com o fórum, mas com as várias entidades da sociedade civil que estão preocupadas, que estão interessadas, que têm capacidade técnica e capacidade social para participarem desse debate. Eu acho que a coisa é tão grave, tão urgente, que não pode ficar restrito à esfera pública, que a gente sabe que é muito competente, tem atuado de uma forma mais efetiva possível, mas também conta com poucas pessoas, conta com pouco dinheiro, com pouca possibilidade de fazer alterações, talvez até de pressionar as instâncias que tomam as decisões. Então, acho que nós precisamos de união, precisamos de confiar uns nos outros, precisamos de entender as limitações, os desejos de todos, porque todos nós seremos afetados caso aconteça algum problema. Então, se a gente não começar a trabalhar junto, não começar a respeitar as opiniões uns dos outros, entender, nós não teremos possibilidade de ter resultados bons. então é só isso, eu gostaria de solicitar mais uma vez que a gente tenha um canal constante de trabalho e que aprendamos a trabalhar juntos para resolver os problemas. Está certo, Euler, obrigada. Isso também está reforçado aqui nos requerimentos, eu não vou ler todos que eu fui falando sobre eles, o Euler também, a gente acolheu todo o conjunto de questões que foi colocado aqui durante a comissão. Agradeço a presença de todo mundo, bora almoçar às 14 horas e 30 minutos. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convidados e do público, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã às 9h30, para debater os investimentos da Renova no Parque Estadual do Rio Doce e para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.